Organdon, Refutações Sofísticas, de Aristóteles, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Tratemos agora das refutações sofísticas, isto é, argumentos que parecem ser refutações, contestações, porém são realmente falácias, e não refutações. Principiemos, pela ordem natural, por aquelas que vêm primeiramente. Que alguns silogismos o são realmente, enquanto outros pá, recém-ser, mas não o são realmente, é evidente, pois como isso sucede em outros domínios por força de uma certa semelhança entre o verdadeiro e o falso, o mesmo também sucede com os argumentos. Com efeito, algumas pessoas possuem boa condição física, enquanto outras possuem meramente a aparência disso, por se encherem de se se vestirem como os coros das tribos. Por outro lado, alguns indivíduos são belos devido à sua beleza, ao passo que outros ostentam a aparência da beleza à custa de enfeites. O mesmo ocorre também com as coisas inanimadas, pois algumas destas são realmente de prata e algumas de ouro, enquanto outras não o são, mas apenas o parecem ser aos nossos sentidos. Por exemplo, objetos feitos de litargírio e de estanho parecem de prata e objetos feitos de metal amarelo parecem ser de ouro. Do mesmo modo, também o silogismo e a refutação às vezes são e às vezes não são, mas o parecem ser por conta da inexperiência das pessoas, pois os indivíduos inexperientes são como os que têm uma visão distanciada das coisas. O silogismo é baseado em certas proposições feitas de tal forma a produzir necessariamente a acerção de alguma coisa distinta das proposições e como um resultado de tais proposições. A refutação, por outro lado, é o silogismo acompanhado por uma contradição da conclusão. Algumas refutações não afetam seu objeto, mas somente parecem fazê-lo, o que se pode reportar a diversas causas, das quais a classe mais fértil e difundida é o argumento baseado nos nomes, pois uma vez que é impossível argumentar apresentando as próprias coisas em discussão, usando nós nomes como símbolos que substituem as coisas, pensamos que o que acontece no que toca aos nomes também acontece no que toca às coisas, tal como as pessoas que contam julgam no caso de seus objetos de cômputo. Mas, não há realmente semelhança entre as duas situações, pois nomes e a somatória dos termos são finitos, ao passo que as coisas são em número infinito, e assim a mesma expressão e um único nome tem necessariamente que significar muitas coisas. Por conseguinte, tal como sugerido na ilustração acima, aqueles que não são hábeis na manipulação das pequenas pedras de cômputo são ludibriados pelos indivíduos experientes. Do mesmo modo no que tange aos argumentos, também os que não estão familiarizados com o poder dos nomes são as vítimas dos falsos silogismos, tanto quando estão eles próprios argumentando como quando estão ouvindo os outros. Por esta razão, portanto, e por outras que serão mencionadas na sequência, há tanto silogismo quanto refutação que, a despeito de parecerem autênticos, não são realmente. Porém, visto que aos olhos de algumas pessoas vale mais parecer sábio do que ser sábio sem o parecer, uma vez, que a arte do sofista consiste na sabedoria aparente e não na real, e o sofista é aquele que ganha dinheiro graças a uma sabedoria aparente e não real, está claro que para estas pessoas é essencial parecer exercer a função de sábio, em lugar de realmente exercê-la sem parecer que o fazem. Atendo-nos a um só ponto de comparação, constitui a tarefa daquele que detém ele mesmo o conhecimento de um determinado assunto, abster-se de argumentos falaciosos em torno dos temas de seu conhecimento e ser capaz de denunciar aquele que os utiliza. Destas funções, a primeira, consiste em proporcionar a razão do que diz, a segunda em estar capacitado a cobrar uma do que o outro diz, é essencial, portanto, aqueles que desejam ser sofistas, buscar o tipo de argumentos que mencionamos, pois isso lhes valerá a pena, uma vez que a posse de uma tal capacidade os fará parecerem sábios, o que é o efetivo propósito que os sofistas têm em vista. Fica claro, então, que existe uma classe de argumentos desse já ex e que os que chamamos de sofistas visam a esse tipo de capacidade. Discutamos na sequência quais são os vários tipos de argumentos sofísticos, quais as diversas partes componentes dessa capacidade e em quais divisões distintas o tratamento da matéria se enquadra, além de todos os demais elementos que contribuem para essa arte. E, no que concerne aos argumentos empregados na discussão, há quatro tipos, instrucionais, dialéticos, examinacionais e contenciosos. Os instrucionais são os que raciocinam dedutivamente a partir dos princípios apropriados a cada ramo do aprendizado, e não a partir das opiniões do respondente, pois é necessário que aquele que aprende deva estar convencido das coisas. Argumentos dialéticos são os que, partindo de opiniões de aceitação geral, deduzem visando estabelecer uma contradição. Exame nacionais são os que são baseados em opiniões sustentadas pelo respondente e necessariamente conhecidos de quem reivindica conhecimento da disciplina envolvida, como nós descrevemos a Luris. Argumentos contenciosos são os que deduzem ou parecem deduzir a partir de opiniões que parecem ser geralmente aceitas, mas não o são realmente. Argumentos demonstrativos foram tratados nos analíticos, enquanto os argumentos dialéticos e os examinacionais foram abordados a Luris. Tratemos agora dos argumentos litigiosos e contenciosos. E em, antes de tudo mais, é preciso que compreendamos as várias metas visadas pelos que polemizam e contendem nos debates. São cinco, a refutação, a falácia, a opinião extraordinária, paradoxo, o solecismo e, em quinto lugar, a redução do interlocutor à redundância, isto é, fazê-lo dizer a mesma coisa repetidamente, ou, se não na realidade, de qualquer forma, produzir a aparência de cada uma destas coisas. Sua primeira escolha é uma pura e simples refutação, a segunda mostrar que o opositor está mentindo, a terceira conduzi-lo a um paradoxo, a quarta fazê-lo cometer um solecismo, isto é, fazer o respondente, a título de resultado do argumento, discursar em termos rudimentares ou incoutos, e finalmente fazê-lo dizer repetidamente a mesma coisa. IVE Há dois modos de refutação, quais sejam, um que tem a ver com a linguagem empregada, e o outro que não tem vinculação com a linguagem. As formas de produzir uma ilusão que depende da linguagem são em número de seis. A homonímia, a equivocação, a ambiguidade, a combinação, a divisão, a prosódia e a figura de linguagem. A verdade disso pode ser verificada por indução e raciocínio silogístico, entre outras, uma dedução mostrando ser esse o número de formas nas quais poderíamos não conseguir denotar a mesma coisa pelos mesmos termos ou expressões. Argumentos como o seguinte. São baseados em equivocação, a saber, aqueles que sabem, aprendem, visto que são os que conhecem e o uso das letras que aprendem o que lhes é ditado. Aqui, aprender é homônimo, equívoco, significando compreender pelo uso do conhecimento e adquirir conhecimento. Ou um outro exemplo. Os males são bem uma vez que o que deve existir é o bem e uma. Deve existir. Aqui, deve existir é empregado em dois sentidos. Significa aquilo que é necessário, o que há miúde verdadeiro no que tange aos males, pois algum mal é necessário, e também dizemos que boas coisas devem ser. Ou ainda outro. Exemplo. O mesmo homem está sentado e de pé e está doente com saúde, pois é o indivíduo que se levantou que está de pé e é aquele que está recuperando sua saúde que está com saúde. Entretanto, foi o homem que estava sentado que se levantou e o homem que estava doente que esteve em recuperação, pois que o homem doente faz isso ou aquilo ou tem isso ou aquilo a ele feito não apresenta apenas uma acepção, mas simultaneamente significa o homem que está agora doente e o homem que estava antes doente. Mas foi o homem doente que começou recuperar sua saúde quando se achava realmente doente, mas goza de boa saúde quando não está doente e não é então o homem doente, mas o homem que se achava antes doente. Os exemplos seguintes se referem à ambiguidade, desejar capturar-me o inimigo e quando se conhece alguma coisa, dê certo disso a conhecimento, pois é possível, mediante essa frase, denotar tanto o conhecedor quanto a coisa coincida. E o que alguém vê certamente vê. Alguém vê a coluna e, portanto, a coluna tem visão. Outro exemplo é dê certo insistes em ser o que insistes em ser. Insistes em uma pedra ser e, portanto, insistes em ser uma pedra. Também o falar do silencioso é possível. O falar do silencioso igualmente pode ser entendido em duas acepções, ou que o falante está silencioso ou as coisas de que se fala estão silenciosas. Há três modos ligados. A homonímia, equivocação, e a ambiguidade. Primeiro quando a expressão ou o nome significa propriamente mais de uma coisa, como em eucetose cupid. Segundo quando habitualmente empregamos uma palavra em mais de um sentido, e terceiro quando uma palavra apresenta mais de um significado, em combinação com uma outra palavra, ainda que isoladamente apresente apenas um significado. Por exemplo, conhecer das letras, pois pode suceder que, tomados separadamente, conhecer e letras tenham um só significado, mas tomados associativamente tenham mais de um significado, nomeadamente, ou que as próprias letras têm conhecimento ou que alguém, distinto das letras, tem delas conhecimento. Ambiguidade e a homonímia, equivocação, assumem, assim, tais formas. Os exemplos que se seguem dizem respeito à combinação de palavras, por exemplo, alguém pode caminhar enquanto sentado e escrever enquanto não escrevendo. A significação, não é a mesma se alguém proferir as palavras separadamente como é se alguém as combinar, dizendo ser possível caminhar enquanto sentado e, analogamente, no outro exemplo, se alguém combinar as palavras e dizer que é possível escrever quando não escrevendo, pois significa que ele pode escrever e não escrever ao mesmo tempo, ao passo que, se alguém não combinar as palavras, significa que quando não estiver escrevendo terá o poder de escrever. Por outro lado, ele agora compreende as letras, visto que compreendeu o que conhece, e também uma vez capaz de carregar uma só coisa, é capaz de carregar muitas coisas. As proposições seguintes estão ligadas à divisão, quais sejam, cinco e dois e três, e em par e par, o maior é igual ao menor, uma vez que é esta quantidade ainda mais. Com efeito, a mesma frase dividida não pareceria sempre ter o mesmo significado como quando tomada como um todo, por exemplo, fiz de ti, um escravo, livre e divino Aquiles deixou cem e cinquenta varões. Não é fácil construir um argumento se relacionando à prosódia em discussões que não são escritas, porém é mais fácil na matéria escrita e na poesia. Por exemplo, algumas pessoas retificam o Homero em resposta à objeção de críticos de que sua frase, parte do qual corrompe na chuva despropositada, ao resolver a dificuldade, mediante uma alteração de prosódia, pronunciando o ou, o im, mais agudamente. Também na passagem, sobre o sonho de Agamemnon, dizem que o próprio Zeus não disse, mas nós lhe concedemos a realização de sua súplica, mas que ordenou ao sonho que a concedesse. Tais exemplos, assim, dependem da prosódia. Refutações que dependem da figura de linguagem ocorrem quando o que não é o mesmo é expresso da mesma forma. Por exemplo, quando o masculino é expresso pelo feminino ou vice-versa, ou o neutro pelo masculino ou feminino. Ou ainda quando uma qualidade é expressa por uma quantidade ou vice-versa, ou ativo pelo passivo, ou o estado pelo ativo e assim por diante, conforme as distinções anteriormente feitas, pois é possível alguma coisa que não é da natureza de uma ação denotar, mediante a linguagem utilizada, alguma coisa que é da natureza de uma ação. Por exemplo, sarar é uma figura de linguagem como cortar ou construir. Entretanto, a primeira denota uma qualidade e uma certa disposição, enquanto as últimas denotam uma ação. O mesmo ocorre com os demais possíveis exemplos. Portanto, as refutações ligadas à linguagem se baseiam nesses tópicos. Quanto às falácias que não se reportam à linguagem, há sete tipos. Primeiro as ligadas ao acidente. Segundo aquelas nas quais uma expressão é empregada absolutamente ou não absolutamente, mas qualificada do prisma do modo, ou lugar, ou tempo ou relação. Terceiro as ligadas à ignorância da natureza e da refutação. Quarto as ligadas ao consequente. Quinto as ligadas à suposição do ponto original a ser demonstrado. Sexto as que asseveram que aquilo que não é uma causa é uma causa. E sétimo o tornar várias questões uma só. V. Falácias ligadas ao acidente ocorrem quando é sustentado que algum atributo pertence similarmente ao sujeito e ao seu acidente, pois uma vez que o mesmo sujeito possui muitos acidentes, não se segue necessariamente que todos os mesmos atributos se aplicam a todos os predicados de uma coisa e também ao seu sujeito. Por exemplo, se Quarisco é diferente de ser humano, ele é diferente dele mesmo, uma vez que ele é um ser humano, ou se ele é diferente de Sócrates, e Sócrates é um ser humano, dizem e Barraes que foi admitido que Quarisco é diferente de um ser humano porque constitui um acidente da pessoa da qual se disse ser ele diferente que ele é um ser humano. Falácias ligadas ao uso de alguma expressão particular absolutamente ou num certo aspecto, e não no seu sentido próprio, ocorrem quando aquilo que é predicado somente em parte é tomado como se fosse predicado absolutamente. Por exemplo, se aquilo que não é é um objeto de opinião, então aquilo que não é é, pois não é o mesmo ser alguma coisa e ser absolutamente. Ou ainda, aquilo que é não é, se não for uma das coisas que são. Por exemplo, se não for um ser humano, pois não é ou mesmo não ser alguma coisa e não ser absolutamente, mas, devido à similaridade da linguagem, ser alguma coisa parece diferir apenas um pouco de ser, e não ser alguma coisa de não ser. De maneira análoga, quando alguma coisa é predicada num certo aspecto ou absolutamente, por exemplo, se um indiano, sendo todo negro, é branco no que toca os seus dentes, então ele é branco e não branco. Ou se ambos os predicados se aplicam num certo aspecto, eles dizem que os predicados contrários se aplicam simultaneamente. Em alguns casos, esta espécie de falácia pode ser facilmente percebida por qualquer um. Se, por exemplo, após assegurar uma admissão de que o etíope é negro, alguém se dispusesse a indagar se ele é branco com respeito aos seus dentes e, então, sendo ele branco neste aspecto, se dispusesse a pensar que havia afindado o questionamento e demonstrara dialeticamente que ele era tanto negro quanto não negro. Em alguns casos, por outro lado, a falácia passa desapercebida, a saber, quando um predicado é atribuído somente num aspecto, parecendo também que uma predicação absoluta se seguiria, e quando não é fácil ver qual dos predicados pode ser corretamente expresso. Um exemplo disso ocorre quando ambos os predicados opostos se aplicam similarmente, pois então geralmente se sustenta a necessidade de conceder que ou ambos ou nenhum nem outro pode ser predicado absolutamente. Por exemplo, se alguma coisa é meio branca e meio preta, é ela branca ou preta? Outras falácias surgem porque nenhuma definição foi dada do que seja um silogismo ou do que seja uma refutação e porque alguma falha na definição de um ou de outra. Com efeito, uma refutação é uma contradição de um mesmo predicado, não de um nome, mas de uma coisa, e não de um nome sinônimo, mas de um nome idêntico, baseado nas premissas dadas e resultando necessariamente delas, o ponto original em pauta não sendo incluído, no mesmo aspecto, relação, modo e tempo. Uma proposição falsa acerca de alguma coisa também ocorre da mesma maneira. Algumas pessoas, contudo, parecem refutar omitindo alguns dos pontos acima indicados, mostrando, por exemplo, que a mesma coisa é dupla e não dupla, porque dois é o dobro de um, mas não o dobro de três. Ou mostram que se a mesma coisa é dupla e não dupla, ainda assim não é dupla no mesmo aspecto, pois é dupla na extensão, mas não na largura. Ou, se é, dupla e não dupla da mesma coisa e no mesmo aspecto e modo, não obstante não é no mesmo tempo, com o que concluímos haver apenas uma refutação aparente. Poder-se-ia, de fato, empurrar esta falácia também para o interior do grupo daquelas ligadas à linguagem. Falácias ligadas à suposição do ponto original a ser demonstrado surgem de maneira idêntica e em número idêntico de formas aquilo em que é possível postular a petição de princípio. Exibem uma aparência de concluir uma refutação porque não se consegue perceber ao mesmo tempo o que é idêntico e o que é distinto. A refutação ligada ao consequente se deve à ideia de que a consequência é convertível. Se isto é, aquilo necessariamente é, se imagina que se aquilo é, isto necessariamente é. E desta fonte, que se originam os erros relacionados à opinião baseada na percepção sensorial, isto porque é com frequência se confunde ou com o mel porque o mel é acompanhado de uma cor amarela, e como acontece do solo tornar-se molhado após a chuva, se ele está molhado julgamos que choveu, ainda que isto não seja necessariamente verdadeiro. Nos argumentos retóricos, demonstrações, a partir de signos se fundam em consequências, pois quando se deseja demonstrar que um homem é adúltero, se aferram à consequência de um tal caráter, nomeadamente, que o homem se veste elegantemente ou é visto perambulando à noite, fatos que se revelam verdadeiros em relação a muitas pessoas, ao passo que a acusação não é verdadeira. O mesmo, também ocorre com os raciocínios dedutivos da dialética. Por exemplo, o argumento de Melissa de que o universo é infinito supõe que o universo não veio a ser, pois nada poderia vir a ser a partir do que não é, e que tudo o que veio a ser partiu de um princípio. Se, portanto, o universo não veio a ser, não tem ele princípio e, por conseguinte, é infinito. Mas a conclusão aqui, não é necessária, pois mesmo se aquilo que veio a ser possui sempre um princípio, não se segue que aquilo que possui um princípio tem que vir a ser, tanto quanto não se segue que alguém que está quente tem que estar com febre porque alguém que está com febre está quente. A refutação ligada a tomar como uma causa o que não é uma causa ocorre quando aquilo que não é uma causa é impingido no argumento como se a refutação fosse a ele devida. Tal, caso sucede em raciocínios dedutivos, silogismos, que conduzem a uma impossibilidade, pois neste se é obrigado a destruir uma das premissas. Se, portanto, o que não é uma causa é e, numerado entre as questões necessárias à produção da impossibilidade resultante, a refutação frequentemente parecerá proceder dessa falsa causa. Por exemplo, no argumento de que a alma e a vida não são o mesmo, pois se o vir a ser é contrário ao perecimento, então uma forma particular de vir a ser será contrária a uma particular forma de perecimento. Ora, a morte é uma forma particular de perecimento e contrária à vida, e esta, portanto, é um vir a ser, e viver a vir a ser, o que, todavia, é impossível, de modo que a alma e a vida não são o mesmo. Mas, esta conclusão não constitui o resultado de uma dedução, uma vez que a impossibilidade ocorre, mesmo que não se afirme que a vida é idêntica à alma, mas meramente que se diga que a vida é contrária à morte, a qual é perecimento, e que vir a ser é contrária a perecimento. Estes argumentos não são absolutamente inconclusivos, mas somente inconclusivos no que tange ao ponto em questão, e os próprios interrogadores se acham amilde e igualmente incientes de uma tal situação. Eis aí, então, os argumentos ligados ao consequente e à causa falsamente imputada. Aqueles argumentos que estão ligados à união de duas questões em uma ocorrem quando não se percebe que são mais de uma, e uma resposta é dada como se houvesse apenas uma questão. Às vezes é fácil ver que há mais de uma questão e que uma resposta não deveria ser dada. Por exemplo, quando se indaga, a terra consiste de mar, ou o céu. Às vezes, todavia, mostra-se menos fácil e, julgando que há somente uma questão, as pessoas ou cedem, não respondendo a questão, ou são o alvo de uma aparente refutação. Por exemplo, E este é aquele um homem? Se assim for, se um homem ferir este e aquele, ferirá um homem, não homens. Ou então, onde parte é bom e parte mal, é o todo bom ou mal? Uma, ou outra resposta poderia parecer envolver uma refutação aparente ou proposição falsa, pois dizer que alguma coisa é boa quando não é boa ou que não é boa quando é boa é uma proposição falsa. Às vezes, entretanto, se certas premissas são adicionadas, poderia haver uma autêntica refutação. Por exemplo, Se alguém concorda que uma só coisa e uma multiplicidade de coisas são igualmente chamadas de brancas, ou nuas ou cegas, pois se cego é usado com referência a algo que não possui visão, embora seja sua natureza possuí-la, descreverá também uma multiplicidade de coisas que não possuem visão, ainda que seja a natureza delas possuí-la. Quando, portanto, uma coisa possui visão enquanto outra não, serão ou ambas capazes de ver ou ambas serão cegas, o que é impossível. V. Temos ou que dividir os silogismos aparentes e as refutações aparentes da maneira que acabamos de descrever ou então referir todos eles a uma falsa concepção da refutação, fazendo desta nossa base, uma vez que é possível decompor todos os tipos de falácia mencionados por nós em violações da definição da refutação. Devemos principiar verificando se são inconclusivos, pois a conclusão deve resultar das premissas formuladas, de sorte que enunciamos necessariamente, não meramente parecendo que o fazemos. A seguir, temos que verificar se elas se harmonizam com os elementos restantes da definição, pois das falácias ligadas à linguagem algumas se devem a um duplo sentido, como por exemplo, homonímia, equivocação, frasiologia ambígua e similaridade de forma, visto ser habitual indicar tudo como uma substância particular, enquanto as falácias ligadas à combinação, divisão e prosódia se devem ao fato da frase não ser a mesma ou o nome ser diferente, uma vez que o nome também, como a coisa significada, deve ser o mesmo, se o resultado pretendido é a refutação ou o silogismo. Por exemplo, se o sujeito é um gibão, deve-se chegar a uma conclusão sobre um gibão, não sobre um manto, pois embora esta última conclusão fosse também verdadeira, o raciocínio dedutivo não está completo e uma questão complementar precisa ser formulada para demonstrar que as palavras significam a mesma coisa, se o respondente indaga como foi refutado. Falácias ligadas ao acidente se tornam evidentes quando o silogismo demonstrativo foi definido, uma vez que a mesma definição deve ser verdadeira também da refutação, exceto se o contraditório for juntado, uma vez que a refutação constitui um silogismo demonstrativo do contraditório. Se, portanto, não houver silogismo demonstrativo algum do acidente, não ocorre nenhuma refutação, pois se, quando a hebeção, se esse é branco, não se segue necessariamente que é branco por causa do silogismo. E, também, se o triângulo tem seus ângulos iguais a dois ângulos retos e acontece de ser uma figura, elemento ou princípio, não se segue necessariamente que, porque é uma figura, elemento ou princípio, possua esse caráter, pois a demonstração a ele concerne não enquanto figura ou enquanto elemento, mas enquanto triângulo. E assim do mesmo modo com os outros casos. Assim, se a refutação é um tipo de silogismo demonstrativo, um argumento dependente de um acidente não poderia ser uma refutação. Entretanto, é nisso que os versados e os homens de ciência em geral são refutados pelos desprovidos de ciência, uma vez que estes argumentam com os homens de ciência, empregando raciocínios dedutivos baseados no acidente, e os homens de ciência, incapazes de estabelecer distinções, ou cedem quando interrogados, ou julgam que assim fizeram quando não fizeram. Falácias que dependem de se uma proposição é formulada num sentido restrito ou absolutamente ocorrem porque a afirmação e a negação não são da mesma coisa, pois não parcialmente branco é a negação de parcialmente branco, e não absolutamente branco de absolutamente branco. Se, então, alguém, admite que alguma coisa é parcialmente branca, com o intuito de querer dizer que é absolutamente branca, não produz uma refutação, mas somente parece fazê-lo devido à ignorância do que é uma refutação. As falácias mais visíveis são estas já mencionadas, ligadas à definição da refutação, do que, inclusive, provém seu nome, uma vez que a aparência de uma refutação é devida ao defeito da definição, e, se distinguirmos falácias desta maneira, deveremos colocar o defeito da definição como sendo comum a todos esses casos. Aquelas devidas à petição de princípio e ao estabelecimento como causa daquilo que não é uma causa são visivelmente expostas pela definição, uma vez que a conclusão deve se seguir porque isto e aquilo são assim, o que não é o caso quando a pretensa causa não é causa e, há demais, a conclusão deve seguir-se sem a inclusão do ponto original, o que não se revela verdadeiro quanto aos argumentos baseados na petição de princípio. Aquelas ligadas ao consequente formam parte das devidas ao acidente, pois o consequente é um acidente, embora deste difira porque o acidente pode ser assegurado no caso de uma coisa exclusivamente, por exemplo, algo amarelo e o mel são idênticos, do mesmo modo que algo branco e o cisne, ao passo que o consequente sempre existe em mais de uma coisa, visto que afirmamos que coisas que são idênticas a uma única e mesma coisa são idênticas entre si, sendo assim que procede a refutação quando o consequente é envolvido. Não é, todavia, sempre exato, por exemplo, no caso da brancura acidental, uma vez que tanto a neve quanto o cisne são idênticos do ponto de vista da brancura. Ou ainda, como no argumento de Melisso, alguém entende ter o indo a ser e ter um princípio como a mesma coisa e se tornar igual como o mesmo que assumir a mesma magnitude, pois porque o que veio a ser possui um princípio, ele sustenta também que o que possui um princípio veio a ser, sob o fundamento de que tendo o indo a ser e ser finitos são ambos o mesmo porque ambos possuem um princípio. Análogamente, também, no caso de coisas que se tornam iguais, ele supõe que se coisas que assumem uma e a mesma magnitude se tornam iguais, então também coisas que se tornam iguais assumem uma só magnitude. Ao fazê-lo, ele está supondo o consequente. Como? Então, a refutação na qual o acidente está envolvido depende da ignorância da natureza e da refutação, ocorre o mesmo, é claro, com a refutação na qual o consequente está envolvido. Mas é preciso que examinemos esta questão também sob outros prismas. Falácias ligadas à união de várias questões em uma se devem à nossa fala indiferenciar ou distinguir a definição do termo proposição, porquanto esta é uma predicação singular sobre um sujeito singular. Com efeito, a mesma definição se aplica a uma coisa singular e a coisa simplesmente. A definição, por exemplo, de homem e de um só homem é a mesma, ocorrendo o mesmo com os demais casos. Se, portanto, uma proposição singular é aquela que afirma um predicado singular para um sujeito singular, uma proposição simplesmente será também uma questão desse tipo. E como o silogismo está baseado em proposições, e a refutação é um processo silogístico, a refutação também estará baseada em proposições. Se, portanto, uma proposição é uma predicação singular sobre uma coisa singular, está claro que esta falácia também depende da ignorância da natureza da refutação, pois o que não é uma refutação parece ser uma. Se, portanto, alguém deu uma resposta como se for uma questão singular, haverá uma refutação, mas se não a deu, mas apenas pareceu que o fez, haverá somente uma refutação aparente. Assim, todos os tipos de falácias se enquadram no item ignorância da natureza da refutação, as ligadas à língua, gem porque a contradição, que constitui uma característica particular da refutação, é apenas aparente, e as restantes por causa da definição do silogismo. Vim, nas falácias ligadas à equivocação e ambiguidade, o erro nasce da incapacidade de distinguir os vários significados de um termo, uma vez que há alguns que não são fáceis de distinguir, do que são exemplos os significados de unidade, ser identida, de. Nas falácias vinculadas à combinação e à divisão, o erro se deve à suposição de que não faz diferença se o termo está combinado ou dividido, como de fato geralmente é um caso. Assim, também naquelas ligadas à prosódia, pois não parece que a acentuação, por ser aguda ou grave, venha sempre, ou mesmo esporadicamente, a alterar a significação da palavra. Nas falácias ligadas à figura de linguagem, o erro se deve à similaridade da linguagem, pois é difícil distinguir qual tipo de coisas pertence às mesmas categorias e quais há diferentes categorias. Com efeito, aquele que pode realizar esta distinção se coloca sumamente próximo da contemplação da verdade. O que, em particular, nos seduz a otorgar nosso assentimento à falácia é o fato de supormos que todo o predicado de alguma coisa é uma coisa individual e se apresenta aos nossos ouvidos como uma coisa singular, pois é a única substância que diz em geral e mais genuinamente estar individualidade e ser ligados. Por conta disso, também, esse tipo de falácia deve ser classificado entre os ligados à linguagem, primeiro porque o erro ocorre mais comumente quando estamos inquirindo com outros, do que isoladamente, isto porque um inquirir com outra pessoa é executado por meio de palavras, enquanto em nossos próprios intelectos é executado preferivelmente mediante o exame da coisa em si mesma. Em segundo lugar, porque mesmo no inquirir solitário, alguém está sujeito a ser enganado quando leva a cabo seu inquirir por meio de palavras. E em terceiro lugar, o erro nasce da similaridade, nascendo esta da linguagem. Nas falácias ligadas ao acidente, o erro se deve à incapacidade de discernir o idêntico e o diferente, o único múltiplo e quais tipos de predicados apresentam todos os mesmos acidentes que seus sujeitos. Assim, também, nas falácias ligadas ao consequente, uma vez que o consequente constitui um ramo do acidente. Ademais, em muitos casos parece ser verdadeiro e é tido como axiomático que se isto é inseparável daquilo, então também aquilo é inseparável disto. Nas falácias vinculadas à infalha na definição da refutação e a distinção entre uma proposição qualificada e uma absoluta, o erro se deve ao fato da diferença ser ligeiríssima, pois consideramos a qualificação de um caso particular, ou aspecto, ou modo, ou tempo como não tendo significação adicional e admitimos a universalidade da proposição. Assim, também, quando as pessoas postulam a petição de princípio e quando a causa errônea é enunciada, e quando várias questões são unidas em uma, pois em todos estes casos o erro se deve ao caráter diminuto da diferença, pois nossa fala em sermos precisos na definição das proposições e dos silogismos é devida a razão mencionada acima. Vini, visto que conhecemos as várias fontes onde tem nascedor os raciocínios silogísticos aparentes, também são de nosso conhecimento aquelas que constituem o nascedor dos silogismos sofísticos e das refutações sofísticas. Entendo por refutação, sofística e silogismo sofístico não somente o silogismo ou a refutação que aparenta sê-lo e não o é, como também aquele ou aquela que, embora seja, apenas aparentemente se ajusta ao sujeito em pauta. Estes são aqueles que não conseguem refutar e demonstram ignorância no âmbito do assunto em questão, o que constitui a função do exame. Ora, este é um departamento da dialética, mas que pode atingir uma falsa conclusão devido à ignorância do indivíduo sob exame. As refutações sofísticas, contudo, mesmo que demonstrem o contraditório de sua opinião, não deixam claro se ele é ignorante, uma vez que as pessoas procuram embaraçar até o homem do conhecimento mediante esses argumentos. E evidente que os conhecemos pelo mesmo método, pois as mesmas razões que fazem os ouvintes pensar que uma conclusão foi alcançada como resultado das questões, fariam o respondente pensar tal coisa também, de sorte que haverá falsas deduções como resultado de todas essas causas ou de algumas delas, pois aquilo que alguém não foi perguntado, mas que ele pensa que concedeu, ele concederia se lhe fosse perguntado. Mas certamente às vezes acontece que tão logo fazemos a pergunta requisitada, evidenciamos a falsidade, como sucede nas falácias verbais e naquelas devidas ao solecismo. Se, portanto, raciocínios falaciosos do contraditório dependem da refutação aparente, fica claro que raciocínios silogísticos de conclusões falsas devem também ser devidos ao mesmo número de causas da refutação aparente. Ora, a refutação aparente depende dos elementos que compõem uma genuína, pois se qualquer um destes estivesse faltando, haveria somente uma refutação aparente, por exemplo, a que é devida ao fato da conclusão não resultar do argumento, a reductio ad impossibile, e a que une duas questões em uma e que se deve a uma falha na proposição, e a que é devida à substituição de um acidente pela essência de uma coisa e, uma subdivisão desta última, a que se deve ao conce, consequente. Além disso, há o caso no qual o resultado se segue somente no discurso, mas não na realidade, e também quando, em lugar da contradição ser universal e no mesmo aspecto, relação e modo, há um limite de extensão ou em conexão com uma outra dessas qualificações, e mais uma vez há o caso da suposição da petição de princípio, devido a uma violação do princípio da sua não consideração. Assim, devemos conhecer as diversas condições nas quais ocorrem as falácias, pois não existem outras condições nas quais elas possam ocorrer, resultando elas sempre das causas anteriormente indicadas. Uma refutação sofística não é uma refutação absoluta, mas relativa a alguma pessoa, o mesmo sendo um silogismo sofístico, pois, a menos que a refutação dependente de homonímia, equivocação, suponha que o termo equívoco apresenta apenas um único significado, e a menos que aquilo que depende de similaridade da forma suponha que os termos denotam apenas indivíduos, e o resto igualmente, nem a refutação nem o silogismo demonstrativo serão possíveis, quer absoluta quer relativamente para o respondente, ao passo que, se realmente realizarem tais suposições, eles serão possíveis relativamente ao respondente, mas não absolutamente, pois não consolidaram uma proposição que possui um só significado, mas somente uma que parece possuí-lo e apenas de uma pessoa particular. X carentes de um conhecimento de tudo o que é, não devemos tentar apreender as diversas formas nas quais a refutação dos que são refutados é levada a cabo. Esta, contudo, não é a função de arte alguma, uma vez que as ciências são possivelmente infinitas, com o que fica claro que também as demonstrações o são. Ora, há tanto refutações verdadeiras quanto falsas, pois, sempre que a demonstração é possível, também é possível refutar aquele que sustenta o contraditório da verdade. Por exemplo, se alguém sustenta que a diagonal de um quadrado é comensurável com seus lados, deve-se refutá-lo demonstrando que é incomensurável. Por conseguinte, precisaremos ter conhecimento científico de tudo, uma vez que algumas refutações dependerão dos princípios da geometria e suas conclusões, outras daqueles da medicina e outras daqueles das demais ciências. Ademais, as falsas refutações se encontram também entre as coisas infinitas, pois toda a arte detém um silogismo demonstrativo falso que lhe é peculiar, a geometria, um geométrico, e a medicina, um médico. Por peculiar a uma arte entendo de acordo com os princípios dessa arte. Fica claro, então, que não precisamos apreender os tópicos de todas as refutações, mas somente aqueles que tangem a dialética, uma vez que estes são comuns a toda arte e faculdade. E cabe ao homem de ciência examinar a refutação que é peculiar a cada ciência e averiguar se é aparente apenas e não real ou, se é real, porque o é, enquanto cabe aos dialéticos examinar uma refutação que depende de princípios comuns que não se subordinam a nenhuma arte particular, pois se conhecemos as fontes de silogismos demonstrativos de aceitação geral a respeito de qualquer sujeito particular, também conhecemos as fontes das refutações, uma vez que uma refutação é um silogismo demonstrativo de um contraditório, de modo que um ou dois silogismos demonstrativos de um contraditório formam uma refutação. Assim, conhecemos as diversas fontes de todos esses silogismos demonstrativos e conhecendo-as, conhecemos também suas soluções, dado que as objeções a essas refutações são soluções. Também conhecemos as diversas fontes das refutações aparentes, aparentes, entenda-se, não a todos, mas somente a indivíduos de um certo tipo de intelecto, pois seria uma tarefa infindável examinar as várias formas em que elas são aparentes para o homem ordinário. Fica, portanto, claro que cabe ao dialético estar capacitado a apreender as várias formas nas quais, com base em princípios comuns, uma refutação que o é realmente ou uma refuta, são aparente, isto é, dialética ou aparentemente dialética, ou apta-exame, é produzida. X. Não há nenhuma efetiva distinção, como propõem algumas pessoas, entre argumentos que visam atingir a palavra e aqueles que visam atingir o pensamento, pois é absurdo supor que alguns argumentos são dirigidos às palavras enquanto outros são dirigidos ao pensamento e que não sejam os mesmos. Afinal, onde está a fala em dirigir o argumento ao pensamento, salvo no que acontece quando alguém não aplica o termo no sentido em que a pessoa interrogada julgou o que estava sendo interrogada quando fez a concessão? E isso equivale a dirigí-lo às palavras, ao passo que dirigí-lo ao pensamento e aplicá-lo ao sentido no qual o respondente estava pensando ao fazer a concessão. Se, então, quando a palavra tem mais de um significado, tanto o interrogador quanto o interrogado se dispusessem a pensar que ela tivesse somente um significado, como, por exemplo, unidade e ser têm vários significados, mas tanto o respondente responde quanto o interrogador interroga na suposição de que é somente um significado e que o argumento é que tudo é uno, terá sido o argumento dirigido às palavras e não ao pensamento do interrogado? Se, ao contrário, um deles pensa que a palavra encerra vários significados, é óbvio que o argumento visa o pensamento, uma vez que a aplicação à palavra e a aplicação ao pensamento dizem respeito, primeiramente, aos argumentos que denotam diversas coisas ambiguamente, porém, secundariamente, a qualquer argumento. Com efeito, a aplicação ao pensamento não depende do argumento, mas de uma certa postura do respondente em relação ao que foi concedido. A seguir, é possível a todos os argumentos serem aplicados à palavra, pois no caso em discussão serem aplicados à palavra significa não serem aplicados ao pensamento, pois se todos não são aplicados à palavra ou ao pensamento, haverá uma terceira classe que não se aplica nem a uma nem ao outro. Mas elas declaram que a classificação é exaustiva e os dividem em argumentos aplicáveis à palavra e os aplicáveis ao pensamento, não havendo nenhuma outra classe. Mas, de fato, os silogismos que dependem da palavra estão entre os dependentes de uma multiplicidade de significados, pois constitui uma afirmação despropositada de que dependente do nome descreve todos os argumentos vinculados à linguagem. A verdade é que há alguns argumentos falsos que não dependem de uma postura particular da parte do respondente em relação a eles, mas que se devem ao fato do argumento ele mesmo envolver o tipo de questão que pode encerrar mais de um significado inteiramente absurdo discutir a refutação sem discutir previamente o silogismo, uma vez que a refutação é um silogismo, de sorte que temos que discutir o silogismo antes de discutir a falsa refutação, uma vez que uma tal refutação é um silogismo demonstrativo aparente de uma contradição. Consequentemente, a causa da falsidade residirá ou no silogismo demonstrativo ou na contradição, visto que esta tem que ser acrescentada, embora, por vezes, reside em ambos, se houver uma refutação meramente aparente. No argumento de que o silencioso fala a refutação reside na contradição, não no silogismo, no argumento de que alguém pode dar o que não possui reside em ambos, no argumento de que a poesia de Homero é uma figura porque forma um ciclo reside no silogismo. O argumento que não incorre em erro em nenhum destes aspectos é uma dedução autêntica. Retomando, porém, o ponto do qual o argumento partiu, são os argumentos matemáticos sempre aplicados ao pensamento ou não. Se alguém pensar que o termo triângulo encerra vários significados e o admitiu num sentido distinto daquele de figura que demonstrou conter dois ângulos retos, raciocinou ou não o interrogador visando ao pensamento do respondente. Ademais, se o nome tem vários significados, mas o respondente não julga ou imagina que assim, não terá o interrogador raciocinado visando ao pensamento do respondente. Ou, de, que outra forma pode a questão ser formulada, salvo sugerindo uma distinção? Em qual caso se perguntará, impossível ou não é possível alguém falar, quando silencioso? Ou será a resposta num sentido não e num outro sim? Mas se o respondente, se dispusesse a recusar a conceder a possibilidade em qualquer sentido e o interrogador se dispusesse a argumentar que é possível, não teria argumentado visando ao pensamento de seu opositor. A despeito disso, o argumento é tido em geral como aqueles vinculados ao nome. Não há, portanto, nenhuma classe de argumento que vise ao pensamento. Alguns argumentos visam ao nome e tais argumentos não são todos eles sequer refutações aparentes e, menos ainda, genuínas, uma vez que há também refutações aparentes que não estão ligadas à linguagem do que são exemplo, entre outras, as ligadas ao acidente. Mas se alguém reivindicar distinções dizendo por o silencioso fala entendo às vezes uma coisa e, às vezes, uma ou outra, esta reivindicação é, em primeiro lugar, absurda, pois às vezes a questão não parece envolver qualquer ambiguidade e é impossível fazer uma distinção onde não se suspeita de nenhuma ambiguidade, e, em segundo lugar, que mais será o argumento instrucional senão isto? Com efeito, ele tornará clara a situação alguém que não considerou, nem conhece, nem concebe que um segundo sentido é possível, pois por qual razão não deveria o mesmo processo ser usado onde não há duplo sentido? As unidades no quatro são iguais às dualidades. Tenha-se em mente que as dualidades estão contidas num sentido de uma maneira e, num outro sentido, de outra maneira. Por outro lado, o conhecimento dos contrários é um ou não. Note-se que alguns contrários são cognoscíveis, enquanto outros não. Assim, aquele que faz esta reivindicação parece não saber que instrução didática é uma coisa e dialética uma outra e que aquele que emprega instrução didática não deveria formular questões, mas ele próprio esclarecer as coisas, ao passo que o dialético formula questões. XI, há demais exigir que o respondente afirme ou negue não cabe a alguém que está demonstrando algo, mas a quem está executando um exame, pois a arte do exame constitui um tipo de dialética e tem em vista não aquele que conhece, mas aquele que ignora e pretende conhecer. Aquele, então, que observa princípios gerais à luz do caso particular é um dialético, enquanto quem o faz apenas aparentemente é um sofista. Ora, uma forma de silogismo contencioso e sofístico é aquele que é apenas aparente, com o qual a dialética se ocupa na qualidade de um método de exame, ainda que sua conclusão seja verdadeira, já que ele é enganoso no que respeita a causa. Em seguida, há as falácias que não se harmonizam com o método de investigação característico do sujeito e, não obstante, parecem se conformar à arte envolvida, pois falsas figuras geométricas não são contenciosas, na medida em que as falácias resultantes conformam-se ao objeto de estudo da arte, o mesmo ocorrendo com qualquer falsa figura ilustrativa do que é verdadeiro. Por exemplo, a figura de Hipocrates ou a quadratura do círculo por meio de lônulas. Por outro lado, o método de Brizon da quadratura do círculo, a despeito de sua eficiência, e, todavia, sofístico, porque não se conforma com a matéria envolvida. E assim, qualquer silogismo, meramente aparente em torno desses assuntos constitui um argumento contencioso, como qualquer silogismo que meramente pareça se harmonizar com a matéria de estudo, ainda que seja um silogismo genuíno, constitui um argumento contencioso, uma vez que se limita a conformar-se aparentemente à matéria de estudo, com o que é enganoso e desleal, pois, tal como a deslealdade numa competição atlética assume uma forma definida e constitui uma modalidade desleal de luta, o silogismo contencioso constitui uma modalidade desleal de disputa na argumentação, com efeito, tal como no primeiro caso, aqueles que desejam a vitória a qualquer custo recorrem indiscriminadamente a todos os meios, no segundo caso do mesmo modo agem os que utilizam o argumento contencioso. Por conseguinte, os que assim se comportam meramente para granjear uma vitória são geralmente tidos como contenciosos e rechentos, ao passo que se assim conduzem a fim de conquistar uma reputação que lhe será útil para ganhar dinheiro são tidos como sofísticos, uma vez que, como dissemos, a arte do sofista é uma arte de ganhar dinheiro que se serve de uma aparente sabedoria, visando os sofistas, por conseguinte, a uma demonstração aparente. Indivíduos rechentos e sofistas utilizam os mesmos argumentos, mas não pelas mesmas razões, e o mesmo argumento será sofístico e contencioso, ainda que não do mesmo ponto de vista. Se a meta é a aparência de vitória, é contencioso. Se a meta é a aparência de sabedoria, é sofístico, uma vez que a sofística é uma aparência de sabedoria destituída da realidade. O argumentador contencioso entretém muito a mesma relação com o dialético que aquele que traça falsas figuras geométricas entretém com o geômetra, pois ele raciocina falsamente com a mesma base do dialético, enquanto aquele que traça falsas figuras geométricas argumenta com base idêntica do verdadeiro geômetra. Este indivíduo do segundo caso, porém, não é um raciocinador contencioso, uma vez que constrói sua falsa figura com base nos princípios e conclusões que se subor, a L de subordinam a arte da geometria, enquanto o indivíduo do primeiro caso, argumentando com base em princípios que se subordinam à dialética, se mostrará claramente contencioso acerca de outras matérias. Por exemplo, a quadratura do círculo por meio de lúnulas não é contenciosa, enquanto o método de Brizon é contencioso. Impossível remover a primeira para fora da esfera da geometria porque ela se baseia em princípios peculiares a geometria, ao passo que o segundo pode ser utilizado contra muitos debatedores, a saber, todos os que desconhecem o que é possível e o que é impossível em qualquer caso particular, pois ele será sempre aplicável. E o mesmo é exato no que toca a maneira na qual Antifa enquadrava o círculo. Ou, por outro lado, se alguém se predispusesse a negar que é melhor dar um passeio após o jantar devido ao argumento dizer não, não se trataria de um argumento médico, pois é de aplicação geral. Em consonância, com isso, se o argumento contencioso estivesse em todos os aspectos na mesma relação com o dialético que o construtor de falsas figuras está com o geômetra, não haveria argumento contencioso nessas matérias. Mas, tal como é, o argumento dialético não possui esfera definida, nem demonstra qualquer coisa em particular, nem é da natureza do universal. Assim é porque não há gênero que inclua todas as coisas e, se houvesse, não seria possível a elas se subordinarem aos mesmos princípios. Por, conseguinte, nenhuma rarte que colhia me demonstrar a natureza de qualquer coisa procede por interrogação, uma vez que é impossível conceder uma ou outra de duas partes da questão, pois um silogismo demonstrativo não pode resultar de ambas. A dialética, contudo, procede realmente por interrogação, ao mesmo tempo que, se visar a demonstração de alguma coisa, se absterá de questões, se não acerca de tudo, ao menos acerca de coisas primárias e princípios particulares, pois se o opositor se recusasse a concedi-los, a dialética deixaria de contar com qualquer base em que se apoiar para enfrentar objeção. A dialética é, concomitantemente, uma arte do exame, uma vez que nem é a arte do exame de natureza idêntica à geometria, como é uma arte que alguém pode possuir mesmo sem qualquer conhecimento científico, isto porque até alguém desprovido de conhecimento do assunto é capaz de examinar um outro indivíduo desprovido de conhecimento, se este último fizer concessões baseadas não no que ele conhece nem nos princípios especiais do assunto, mas nos fatos consequenciais, que são tais que, embora conhecê-los não o impeça de ser ignorante da arte em questão, ainda assim não conhecê-los envolve necessariamente ignorância dela. Fica claro, portanto, que a arte do exame não é conhecimento de qualquer assunto definido, concluindo-se que se ocupa de todos os assuntos, pois todas as artes empregam também certos princípios comuns. Consequentemente, todos, inclusive os destituídos de conhecimento científico se servem de alguma forma da dialética e da arte do exame, pois todos, até um certo ponto, procuram testar os que professam conhecimento. Ora, o que lhes é útil aqui são os princípios gerais, pois eles os conhecem tão bem quanto os homens de ciência, ainda que pareça que os expressem de maneira muito imprecisa. Assim, todos eles praticam a refutação, uma vez que realizam não metodicamente a tarefa que o dialético realiza metodicamente, e aquele que executa um exame por meio de uma arte do silogismo é um dialético. Ora, há muitos princípios idênticos em toda a esfera, porém estes não são tais de sorte a terem uma natureza particular e formarem uma classe particular, no que são semelhantes às negações, ao passo que outros não pertencem a essa classe, estando limitados a esferas especiais, e, portanto, possível por meio destes últimos realizar exames de todas as coisas, como também é possível haver uma arte para fazê-lo, embora não do mesmo tipo das artes demonstrativas. Devido a isso, aquele que argumenta mediante silogismos contenciosos não se encontra, em todos os aspectos, na mesma posição do construtor de uma falsa figura geométrica, visto que não raciocinará falsamente com base em princípios de uma classe definida, mas se ocupará com todos os tipos. Eis aí as modalidades das refutações sofísticas. É fácil perceber que investigá-las e se capacitar a aplicá-las é a tarefa do dialético, uma vez que o método de lidar com proposições constitui o todo deste estudo. XIN, acabamos de tratar das refutações aparentes. Quanto a demonstrar que o respondente está enunciando uma falácia e encaminhando o argumento para algo inopinável, pois era esta a segunda meta do sofista, em primeiro lugar, a melhor forma de consegui-lo é por meio de algum tipo de inquirição e por meio de questionamento, uma vez que fazer uma pergunta sem defini-la relativamente a um objeto formulado constitui um bom procedimento para servir a tal propósito. Com efeito, é mais provável que as pessoas incorram em erro quando discursam casualmente e discursam casualmente quando não dispõe de um objeto definido diante de si. Também propor muitas questões, embora o ponto contra o qual se está argumentando esteja definido e exigir que o respondente manifeste o que pensa, oferece grande ensejo de conduzir alguém a algo inopinável ou falso e também, se quando interrogado, ele responder sim ou não a qualquer das questões, de levá-lo a afirmações em relação às quais se dispõe de copioso material para atacá-lo. Este método desleal, entretanto, é muito menos praticável atualmente do que outrora, pois as pessoas retrucam. O que tem a ver isto com a questão original? Uma regra elementar para conquistar uma afirmação falsa ou inopinável é não aventar qualquer tese diretamente, mas fingir que se está perguntando movido pelo desejo de aprender. Com efeito, este método de inquirição abre uma brecha para o ataque. Um tópico especialmente apropriado para exibir uma falácia é a regra sofística que consiste em conduzir o opositor ao tipo de asserções contra as quais se dispõe de muitos argumentos. Será possível efetuar tal coisa de uma maneira correta e de uma maneira incorreta, como já foi indicado? Há demais, para inferir um paradoxo é conveniente verificar a qual escola o opositor pertence e, em seguida, questioná-lo a respeito de alguma declaração dessa escola que a maioria das pessoas tem como paradoxal, isto porque toda a escola apresenta alguma coisa deste já ex. Uma regra elementar neste sentido é dispor de uma coletânea pronta das teses das diferentes escolas entre nossas proposições. A solução adequada aqui também é tornar claro que o paradoxo não resulta devido ao argumento. Ora, o opositor está sempre desejando que assim seja. Há demais, cumpre buscar paradoxos nos desejos e opiniões manifestados pelas pessoas, uma vez que aquilo que desejam e aquilo que declaram não são mesmo. O declarado por elas são os sentimentos mais decentes, enquanto o que desejam é o que julgam de seu interesse. Declaram, por exemplo, que uma morte nobre deve ser preferida a uma vida de prazeres e que uma pobreza honrada deve ser preferida a uma riqueza indigna. Entretanto, seus desejos constituem o oposto do seu discurso. Aqueles, portanto, cujas acerções coincidem com seus desejos devem ser levados a expressar as opiniões geralmente professadas e aqueles cujas acerções correspondem a estas últimas devem ser levados a enunciar as opiniões geralmente ocultadas, pois em ambos os casos acabarão necessariamente num paradoxo, porque contradirão ou suas opiniões declaradas ou suas opiniões veladas. Um tópico que leva as pessoas a proferir paradoxos copiosamente é a aplicação dos padrões de natureza e de convenção que se representa a Kálicles aplicando no Górdias e que todos os antigos julgavam válidos, uma vez que, segundo eles, a natureza e as convenções se opõem a justiça é uma coisa boa de acordo com a convenção, mas não de acordo com a natureza. Portanto, alguém que discurse em termos de natureza é preciso responder em termos dos padrões convencionais e quando ele fala em termos de padrões convencionais deve-se encaminhar o argumento para os termos de natureza, isto porque em ambos os casos resultará que ele emite paradoxos. Na visão dos antigos, o que se harmonizava com a natureza era verdade, enquanto o que se harmonizava com a convenção era a opinião geral da espécie humana. Fica, por conseguinte, claro que eles também, como os homens atuais, tentavam refutar o respondente ou fazê-lo proferir paradoxos. Algumas questões implicam alguma coisa implausível, seja como for que sejam respondidas, por exemplo, deve-se obedecer aos sábios ou ao próprio pai? E deve-se fazer o que é conveniente ou o que é justo? E é preferível sofrer o mal ou infligí-lo? Cumpre encaminhar as pessoas às opiniões opostas às da multidão e dos sábios. Se alguém discursa como os debatedores treinados fazem, convém conduzi-lo às opiniões que se opõem às da multidão. Se ele fala como fala a multidão, às opiniões dos sábios, com efeito, dizem alguns que o homem feliz é necessariamente justo. Todavia, do ponto de vista da multidão é implausível um rei não ser feliz. Conduzir alguém em plausibilidades, como estas é o mesmo que encaminhá-lo à oposição aos padrões da natureza e da convenção, posto que a convenção é a opinião da maioria, ao passo que as manifestações dos sábios se harmonizam com os padrões da natureza e da verdade. Xie, e, portanto, por intermédio destes tópicos que se deve procurar a obtenção de paradoxos. Em seguida, quanto a fazer os indivíduos caírem na redundância, já dissemos o que entendemos por este termo. Argumentos do tipo a seguir têm todos eles essa meta em vista. Se é indiferente alguém usar o termo ou a definição deste, e dobro e dobro da metade são o mesmo, então, se dobro é dobro da metade, será dobro da metade da metade, e se dobro da metade for substituído novamente por dobro, haverá uma tripla repetição, dobro da metade da metade da metade. Por outro lado, não é o desejo, desejo de prazer? Ora, o desejo é um apetite para o prazer e, portanto, o desejo é um apetite para o prazer do prazer. Todos os argumentos deste tipo ocorrem primeiro quando termos relativos são utilizados, onde não apenas os gêneros, como também os próprios termos são relativos e são expressos relativamente a uma e mesma coisa, por exemplo, apetite é apetite de alguma coisa e desejo é desejo de alguma coisa, e dobro é dobro de alguma coisa, a saber, dobro da metade, e segundo onde termos são usados dos quais, ainda que não sejam, de modo algum, relativos à substância, quer dizer, as coisas das quais são estados ou paixões, ou algo similar, é indicada na definição deles, uma vez que são predicados dessas coisas, por exemplo, impar é um número que possui uma unidade intermediária e um número impar existe, de modo que temos um número número que possui uma unidade intermediária, e mais, se chato, com referência a nariz, é a concavidade do nariz e existe um nariz chato, então um nariz chato é um nariz nariz côncavo, as pessoas, às vezes, parecem cair na redundância quando realmente não estão fazendo, por que não indagaram complementarmente ao respondente se dobro, por si mesmo, possui uma significação ou não e, se possuir, se trata-se da mesma ou de uma diferente, parecendo que extraem a conclusão imediatamente, parece, entretanto, encerrar a mesma significação, inclusive porque a palavra é a mesma. Chive, já indicamos o que é o solecismo, é possível tanto cometê-lo, quanto parecer o estar cometendo sem o estar cometendo, bem como o cometer sem parecer que se o está cometendo. C, como, Protágoras costumava dizer, ir, vis, menes, e tr ali, p barra e são masculinos, segundo ele aquele que chama a ira duradoura de destruidora oth, shoeverve, ou lomenem, comete um solecismo, embora não pareça que o cometa diante das outras pessoas, porém, aquele que a chama de destruidor ou o evorve, ou barra o menom, parece cometer um solecismo, mas não o está cometendo. E evidente, portanto, que seria possível cometer tal efeito também mediante uma certa arte, pelo que muitos argumentos parecem deduzir um solecismo quando realmente não o fazem, como sucede também com as refutações. Quase todos os solecismos aparentes ocorrem devido a situações nas quais a inflexão não denota nenhum objeto masculino nem um feminino, mas um neutro. Com efeito, ele denota masculino e ela feminino. Entretanto, isso, ainda que com o propósito de denotar um neutro, a milde denota também um masculino ou um feminino, por exemplo, o que é isso? Icalipe, ou é uma torre de madeira, ou icorisco. As inflexões do masculino e feminino são todas diferentes, mas algumas e outras não. Assim, com frequência, quando se admite o isso, as pessoas pensam que ele foi expresso e também, semelhantemente, substituem uma inflexão por outra. A falácia ocorre porque isso é uma forma comum de várias inflexões, denotando às vezes ele, às vezes ele. Deveria denotá-los. Alternadamente, com o indicativo deveria denotar o nominativo ele, com o infinitivo ser deveria denotar o acusativo ele, por exemplo, isso é corisco, acredito isso ser corisco. Do mesmo modo, com os nomes femininos e os chamados artigos de uso, que podem ter uma designação masculina ou feminina, pois somente aqueles que terminam eu, omicron, e v, nu, tem a designação que pertence a um artigo de uso, por exemplo, soov, schlon, ou schoiviov, schoenion. Aqueles que não tomam esta forma de terminação possuem uma terminação masculina ou feminina, ainda que alguns destes sejam aplicados a artigos de uso, como acus, ascus, por exemplo, é masculino e caviti, clinê, é feminino. Por conseguinte, nestes casos, ocorrerá a mesma diferença quando o indicativo é for usado e o infinitivo ser. Ademais, de uma certa maneira, o solecismo se assemelha ao tipo de refutação, devido ao uso de termos semelhantes para coisas dissemelhantes, pois como num caso acontece de cometermos um solecismo no âmbito das coisas, no outro ou cometemos naquele das palavras, uma vez que homem e branco são tanto palavras quanto coisas. Está claro, então, que, no que se refere aos solecismos, devemos tentar construir nossos argumentos com base nas inflexões acima mencionadas. Estes são os ramos dos argumentos litigiosos e suas subdivisões, os métodos acima ou os métodos de empregá-los. Ora, não é de pouca monta se os elementos de questionamento são dispostos de uma certa maneira visando a dissimulação, como na dialética. Por isso, na qualidade de um sequência ao que foi exposto anteriormente, é imperioso que tratemos deste assunto. xv, um recurso na construção de uma refutação é a prolixidade, pois é difícil manter muitas coisas em vista simultaneamente. E a fim de assegurar a prolixidade deve-se empregar as regras elementares indicadas anteriormente. Um outro recurso é a rapidez, porque quando as pessoas são deixadas atrás, elas olham menos adiante. Adicionalmente, a ira e o espírito de contem, dá, pois sempre perdem parte da capacidade de defesa. Regras elementares para despertar, ira visam a deixar claro que se deseja agir deslealmente e comportar-se de uma maneira totalmente vergonhosa. Um outro expediente é propor as próprias questões alternadamente, que se disponha de diversos argumentos que se encaminham para o mesmo ponto, quer se disponha de argumentos demonstrando tanto que isso é assim quanto que isso não é assim, pois o resultado é que o respondente se mantém em sua defesa simultaneamente contra vários argumentos ofensivos ou, inclusive, dos contrários destes. Em suma, todos os recursos de dissimulação indicados anteriormente também são úteis contra argumentos litigiosos, uma vez que a dissimulação tem a finalidade de escapar a detecção, e escapar a detecção serve ao lidar com aqueles que se recusam em assentir com qualquer coisa que julgam favorecer o nosso argumento, é preciso formular a pergunta sob uma forma negativa, como se desejássemos o oposto do que realmente desejamos, ou, de uma maneira ou outra, como se fizéssemos nossa pergunta com indiferença, pois não se deve, no processo indutivo, tomar o universal o sujeito da questão, mas assumir que está concedido e usá-lo em consonância com isso, pois, por vezes, as pessoas pensam que elas próprias o concederam e dão a impressão aos seus ouvintes de que o fizeram, porque recordam do processo de indução e julgam que a questão não teria sido formulada sem algum objeto. Onde não? Há termo algum para denotar o universal? Convém, não obstante isso, fazer uso da semelhança dos particulares em nosso próprio proveito, porque a semelhança, similaridade, passa, a miúde, desapercebida. Há demais, a fim de assegurar a premissa, convém contrastá-la com o seu contrário na nossa questão. Por exemplo, se o que se deseja é garantir a premissa de que se deve obedecer ao próprio pai em todas as coisas, deve-se perguntar se devemos obedecer aos nossos próprios pais em todas as coisas ou desobedecê-los em todas as coisas. Suplice, pretende estabelecer que a multiplicação de um número muitas vezes resulta num grande número, cumpre e indagar se deve ser admitido que é um número grande ou que é um número pequeno, pois se alguém fosse pressionado, preferiria que pare, se esse ser um grande número, isto porque a justa posição dos contrários aumenta a quantidade e qualidade das coisas, tanto relativa quanto absolutamente aos olhos dos homens. E frequente a mais sofística de todas as fraudes praticadas por interrogadores produzir uma espantosa aparência de refuta são quando ainda que não hajam demonstrado nada não formulam a proposição final sob forma de uma questão mas fazem um enunciado conclusivo como se houvessem demonstrado que isso ou aquilo então não é verdadeiro um outro artifício sofístico consiste em quando a tese é constituída por um paradoxo exigir quando a opinião geralmente aceita é originalmente proposta que o respondente responda ao que pensa a respeito a questão de uma forma tal como e esta tua opinião pois se a questão for tomada como uma das premissas do próprio argumento o resultado necessário será uma refutação ou um paradoxo se ele concede a premissa haverá uma refutação se recusar se a concedi la e inclusive negar que a opinião geralmente aceita profere algo inopinável se recusar se a concedi la porém admitindo que a opinião geralmente aceita o que teremos é a aparência de refutação há demais como nos argumentos retóricos do mesmo modo nas refutações deve-se procurar por contradições entre as opiniões do respondente e ou suas próprias afirmações ou as opiniões daqueles cujas palavras e ações ele admite estarem corretas ou daqueles que se afirma geralmente possuírem um caráter ou de toda a humanidade além disso tal como os respondentes que ao se considerarem refutados com frequência extraem uma distinção se estiverem efetivamente na iminência de serem refutados os interrogadores também devem por vezes ao se verem à frente de objetadores se a objeção for válida relativamente a um sentido da palavra mas não relativamente a um outro recorrer ao expediente que consiste em declarar que o opositor a entendeu neste ou naquele sentido como faz cliófono mandróbulo devem inclusive suspender subitamente o argumento e abreviar seus outros ataques enquanto o respondente se perceber a tempo tal lance deveria suscitar antecipadamente objeções e posicionar seu argumento primeiramente deve-se também algumas vezes atacar pontos distintos do mencionado excluindo o caso não se possa empreender um ataque contra a posição assumida como fez Ligofron ao ser sugerido que ele devia recitar um incômio na lira aqueles que exigem que se assuma algum ponto definido de ataque uma vez que geralmente se sustenta o dever de expressar o objeto de uma questão enquanto se certas proposições são feitas a defesa é mais fácil é conveniente declarar que nosso objetivo é o resultado usual da refutação nomeadamente negar o que o opositor afirmou e afirmar o que ele negou e não demonstrar que o conhecimento dos contrários é o mesmo ou não o mesmo não convém solicitar a conclusão sob forma de proposição e algumas proposições não devem de modo algum sequer serem objeto de questionamento mas consideradas como admitidas xvi finalizamos a discussão das fontes das questões e do como devem estas ser formuladas nos argumentos litigiosos nossa próxima tarefa indispensável é tratar da resposta de como são produzidas as soluções quais são seus objetos e a qual propósito tais argumentos servem para filosofia são úteis por duas razões em primeiro lugar como geralmente dependem da linguagem colocam nos numa melhor posição para apreciar os diversos significados que um termo pode encerrar e quais similaridades e diferenças se vinculam às coisas e aos seus nomes em segundo lugar são úteis a favor das questões que assomam a nossa própria mente pois aquele que foi facilmente desencaminhado por uma outra pessoa a uma falácia e percebe seu erro poderia também frequentemente incorrer nesse ponto constitui uma terceira e derradeira razão estabelecerem esses argumentos a nossa reputação ao nos conferirem o crédito de termos recebido uma instrução universal e havermos tudo experimentado pois o fato de alguém que participa de um debate detectar falhas nos argumentos sem estar capacitado a especificar onde reside a debilidade deles desperta a suspeita de que sua irritação aparentemente não é no interesse da verdade mas devido à inexperiência o modo como os respondentes devem enfrentar tais argumentos salta aos olhos se expomos com acerto anteriormente às fontes das falácias e distinguimos as formas fraudulentas de formulação das questões tomar um argumento averiguá-lo e desenredar a falha nele contida não é o mesmo que ser capaz de encará-lo prontamente quando se é questionado pois frequentemente não conseguimos reconhecer algo que conhecemos quando se apresenta sob uma forma diferente há demais como em outras esferas um maior grau de rapidez ou lentidão é mais uma questão de treinamento o mesmo ocorre no argumento e portanto ainda que alguma coisa possa estar clara para nós não obstante isso se nos faltar prática deixamos escapar nossas oportunidades com frequência o mesmo às vezes acontece como no traçado das figuras geométricas pois nesse caso analisamos por vezes uma figura mas não podemos reconstruí-la assim também nas refutações sabemos como o argumento é encadeado mas estamos desnorteados quanto a decompolo em suas partes em primeiro lugar então tal como dizemos que devemos às vezes deliberadamente argumentar com plausibilidade de preferência a fazê-lo com verdade do mesmo modo devemos às vezes solucionar as questões plausivelmente a fazê-lo em conformidade com a verdade pois a nos expressarmos na generalidade quando temos que disputar com debatedores contenciosos devemos encará-los não como tentando nos refutar mas simplesmente como parecendo fazê-lo uma vez que negamos que estejam deduzindo alguma coisa de sorte que precisam ser corrigidos para dissipar essa aparência com efeito se a refutação é contradição inequívoca baseada em certas premissas não pode haver necessidade de fazer distinções contra a ambiguidade e a homonímia equivoção pois elas não constituem a demonstração mas a única razão adicional para fazer distinções complementares é a conclusão parecer-se a uma refutação e preciso por conseguinte a cautelar-se não de sermos refutados mas da aparência de o ser visto que a indagação de ambiguidades e questões envolvendo a equivocação e todos os artifícios fraudulentos semelhantes mascaram até mesmo uma refutação autêntica e tornam incerto quem é refutado e quem não é pois quando é possível no fim quando a conclusão é alcançada dizer que o nosso próprio opositor contradisse o que asseverou somente por meio de uma homonímia equivocação não importa quão verdadeiro possa ser ter acontecido de ele estar tendendo no mesmo rumo será incerto se ocorre uma refutação na medida em que é incerto estar ele dizendo a verdade agora se entretanto alguém tivesse feito uma distinção e questionado o termo equivocou ambíguo a refutação não teria sido incerta aqueles que praticam argumentações contenciosas embora seja menos nos dias de hoje sua meta de outrora teria sido levado a cabo a saber a pessoa questionada ter respondido sim ou não mas tal como é contudo pelo fato dos interrogadores formularem suas questões incorretamente a pessoa questionada é obrigada a acrescentar alguma coisa em fizer distinções adequadas o respondente terá que dizer ou sim ou não caso alguém venha a supor que um argumento que se apoia em termos equívocos é uma refutação será impossível ao respondente esquivar-se a ser refutado num certo sentido pois quando se trata de coisas visíveis deve-se necessariamente negar o termo que ele afirmou e afirmar aquele que ele negou isto porque a correção que alguns sugerem é inútil com efeito não dizem que corisco é musical e não musical mas que este corisco é musical e este é não musical mas isso não adiantará porque dizer que este corisco é não musical ou musical e dizer que este corisco é assim equivale a usar a mesma expressão e se está afirmando e negando ao mesmo este mas talvez não signifique o mesmo pois tampouco o significou o nome no primeiro caso e assim qual é a diferença mas se ele se prediz por atribuir a uma única pessoa o simples nome de corisco enquanto a outra acrescenta um certo ou este será absurdo uma vez que a adição não pertence mais a uma do que a outra sendo indiferente a qual das duas ele faz o acréscimo todavia como não fica claro se foi refutado ou não e uma vez que o direito de extrair distinções é outorgado nos argumentos é evidente que pura e simplesmente conceder a questão sem proceder a distinções é um erro de modo que mesmo que o próprio indivíduo não pareça ser refutado ainda assim seu argumento certamente parece selo sucede frequentemente contudo que a despeito das pessoas devido às numerosas ocasiões nas quais as pessoas propõem assuntos desse tipo a fim de evitar parecerem estar agindo sempre de maneira maldosa então mais uma vez embora jamais houvessem as pessoas pensado que o argumento atingiria este ponto se veem a miúde confrontadas com um paradoxo desta forma já que se conta com a concessão do direito de proceder à distinção não devemos titubear quanto a utilizá-lo como afirmado anteriormente se duas questões não fossem convertidas em uma a falácia que depende de equivocação e ambiguidade não existiria tampouco mas sim refutação ou ausência de refutação pois qual a diferença entre perguntar se Calias e Temistocles conhecem music e fazer a mesma pergunta a respeito de duas pessoas ambas com o mesmo nome isto porque se um nome denota mais de uma coisa se terá feito mais de uma questão se portanto não é correto exigir simplesmente o recebimento de uma resposta para duas questões está claro que não é apropriado dar uma simples resposta a qualquer questão equívoca ainda que o termo seja verdadeiro de todos os sujeitos como alguns indivíduos julgam que deve ser uma vez que isso é exatamente o mesmo que perguntar estão corisco e calhas em casa ou não em casa estejam os dois em casa ou nela não estejam pois em ambos os casos o número das proposições é superior a uma porquanto se a resposta fosse verdadeira não se conclui ia tratar se de questão singular uma vez ser possível a verdade de dizer sim ou não quando feito um número incontável de questões entretanto a despeito de tudo isso não se deve respondi las mediante uma só resposta o que significaria a ruína da discussão isso se assemelha ao caso do mesmo nome ser aplicado a coisas distintas se portanto não cabe oferecer uma resposta a duas questões fica evidente que tampouco deveria alguém dizer sim ou não quando termos homônimos equívocos são empregados pois neste caso o discursador não ofereceu uma resposta mas anunciou uma proposição uma proposição quietida de uma certa maneira como uma resposta entre aqueles que discutem porque não compreendem qual é a consequência tal corno dissemos como existem algumas refutações aparentes que não são realmente refutações analogamente existem também algumas soluções aparentes que não são realmente soluções ora dissemos que estas às vezes tem que ser aventadas de preferência as soluções genuínas no argumento litigioso e no confronto da ambiguidade no caso das proposições que parecem ser verdadeiras é preciso responder com a expressão concedido pois então a probabilidade de qualquer refutação acessória é ínfima se alguém contudo é obrigado a anunciar algo paradoxal então cumpre que alguém em particular tenha o máximo cuidado em acrescentar que assim parece pois neste caso nos furtaremos a impressão quer da refutação quer do paradoxo uma vez ser claro o significado de petição de princípio e uma vez que as pessoas sempre julgam que suposições vizinhas a conclusão devem ser derrubadas e que algumas delas não devem ser concedidas no terreno no qual o opositor está fazendo a petição de princípio quando alguém reivindica alguma coisa desta natureza de modo a resultar necessariamente da tese e é falso ou implausível temos que recorrer ao mesmo pretexto pois as consequências necessárias são usualmente tidas como parte da mesma tese há demais quando o universal obtido carece de nome sendo indicado exclusivamente por uma comparação é imperioso que digamos que o interrogador o toma não no sentido no qual foi concedido nem como propôs pois uma refutação a miúde atinge também este ponto quando somos excluídos de tais expedientes temos que recorrer ao argumento de que a conclusão não foi corretamente demonstrada atacando-a com base na classificação de falácias indicada anteriormente quando os termos são usados em seus próprios sentidos é preciso responder ou pura e simplesmente ou efetuando uma distinção e quando nossa proposição tem nosso significado implícito sem explicita-lo por exemplo quando uma questão não é formulada claramente mas sob uma forma troncada que se segue a refutação eis um exemplo e tudo aquilo que pertence aos atenienses uma propriedade dos atenienses sim e isso é igualmente verdadeiro no que tanja tudo o mais bem então o ser humano pertence aos animais sim então o ser humano é uma propriedade dos animais isso porque dizemos que o ser humano pertence aos animais porque ele é um animal tal como dizemos que Lisandro pertence aos laconianos porque ele é um laconiano fica evidente portanto que quando a premissa não é clara não deve ser concedida pura e simplesmente quando geralmente se sustenta que se uma de duas coisas é verdadeira a outra é necessariamente verdadeira mas se a segunda é verdadeira a primeira não é necessariamente verdadeira deve-se quando interrogado qual é a verdadeira conceder a menos inclusiva pois quanto mais elevado for o número de premissas mais difícil será tirar uma conclusão se o debatedor busca estabelecer que isto tem um contrário enquanto aquilo não o tem na hipótese de sua afirmação ser verdadeira devemos dizer que ambos têm seu contrário mas que um destes contrários não foi nomeado relativamente a algumas das proposições que eles apresentam a maioria das pessoas declararia que qualquer um que não as concedesse estaria incorrendo em falsidade ao passo que eles não diriam isso a respeito de outras por exemplo matérias que são objeto de discordância entre as pessoas por exemplo a maioria das pessoas não tem opinião formada sobre se a uma dos seres vivos é perecível ou imortal por conseguinte quando é incerto em qual sentido a premissa sugerida é geralmente usada se são empregadas como máximas visto que as pessoas dão tanto a opiniões verdadeiras quanto a afirmações gerais o nome de máximas ou como a proposição a diagonal de um quadrado é incomensurável com seus lados e também onde a verdade é uma matéria de incerteza nestes casos se dispõe de uma excelente oportunidade de alterar os termos sem ser flagrado pois como é incerto em qual sentido a premissa é verdadeira não se julgará estarmos atuando sofisticamente devido à discordância em torno do assunto não irrefutável há demais toda vez que alguém prevê qualquer questão é preciso ser o primeiro a fazer a própria objeção e dizer o que se tem a dizer com o que se pode melhor embaraçar o interrogador uma vez que uma solução correta consiste em expor um se logismo falso indicando a natureza da questão da qual a falácia depende e uma vez que se logismo falso pode significar uma de duas coisas pois ele ocorre ou se uma conclusão falsa foi alcançada ou se o que não é uma demonstração parece selo teremos que dispor tanto da solução que foi descrita quanto também da correção da demonstração aparente correção esta realizada demonstrando-se de qual das questões ele depende a consequência será resolvermos os no meio da realização de distinções por outro lado na medida em que alguns argumentos corretamente deduzidos têm conclusões falsas de duas maneiras quer destruindo uma das questões quer demonstrando que a conclusão não é tal premissas uma vez que a conclusão é verdadeira aqueles portanto que desejam resolver um argumento deveriam observar primeiramente se foi corretamente deduzido ou não é deduzido e em seguida se a conclusão é verdadeira ou falsa de sorte que possamos obter uma solução entre resolver um argumento quando se está sendo interrogado e quando não se está pois neste último caso é difícil entrever o que está à espreita sendo ao contrário mais fácil vislumbrar o próprio caminho quando se está tranquilo chiques das refutações que dependem de homonímia equivocação e ambiguidade algumas envolvem uma questão que encerra mais de um sentido ao passo que outras apresentam uma conclusão capaz de encerrar diversos significados por exemplo no argumento sobre o falar do silencioso a conclusão tem um duplo significado e no argumento de que um homem que conhece não compreende o que conhece uma das questões contém ambiguidade além disso o que encerra um duplo significado é verdadeiro num contexto mas não é num outro significando alguma coisa que tanto é como não é quando a multiplicidade de significados acontece na conclusão não ocorre refutação alguma a menos que o interrogador garanta uma contradição antecipadamente como por exemplo no argumento a respeito do ver do cego uma vez jamais ter havido refutação sem contradição quando a multiplicidade de significados acontece nas questões não há necessidade de negar a ambiguidade antecipadamente pois o argumento não é a ela dirigido como uma conclusão mas por meio dela levado a cabo no começo portanto deve-se responder a um termo ambíguo ou expressão ambígua da maneira que se segue a saber que num sentido é assim e num outro não é assim por exemplo o falar do silencioso é possível num sentido e não num outro também que num sentido se deve fazer o que tem que ser feito porém não num outro pois a expressão que tem que ser comporta muitos significados que são empregados se a ambiguidade não é anotada convém realizar uma correção no fim juntando ao interrogatório e possível o falar do silencioso não mas o falar deste homem em particular quando está silencioso é possível assim igualmente quando a variedade de significação está contida nas premissas as pessoas não compreendem o que conhecem sim mas não as que conhecem desta maneira particular uma vez que não é o mesmo dizer que não é possível para aqueles que conhecem compreenderem o que conhecem e que aqueles que conhecem de uma maneira particular não podem compreender seu conhecimento também falando em caráter geral ainda que o opositor de alguém raciocine de modo absoluto é preciso sustentar que o que ele contradisse não é o fato efetivo que se afirmou mas meramente seu nome com o que não há refutação xx é também evidente como resolver as refutações que dependem da divisão e da combinação de palavras pois se a expressão significar algo diferente quando dividida e quando combinada no momento em que o opositor estiver tirando sua conclusão deveremos tomar as palavras no sentido contrário todas as expressões destes jaes tais como as que se seguem dependem da combinação ou divisão das palavras foi fulano agredido com aquilo com o que ouviste ser agredido e tu viste ser agredido com aquilo com o que ele estava sendo agredido ó argumento aqui possui algo da falácia causada por questões ambíguas porém realmente se prende a combinação pois o que depende da divisão das palavras não é realmente ambíguo visto que a expressão quando dividida diferentemente não é a mesma salvo de fato se opôs oros e opôs oros pronunciados de acordo com a prosódia acentuação constituíssem uma só palavra com diferentes significados na linguagem escrita uma palavra é a mesma quando escrita mediante as mesmas letras e da mesma forma embora as pessoas hoje em dia coloquem sinais adicionais para indicar a pronúncia mas as palavras quando faladas não são as mesmas por conseguinte uma expressão cujo significado depende de divisão não é ambígua ficando claro também que nem todas as refutações dependem da ambiguidade como afirmam alguns cabe ao respondente efetuar a divisão pois vi um homem agredido com meus olhos não é o mesmo que dizer vi um homem agredido com meus olhos há também o dizer de outidemo sabes agora na sicília que apriremes no pireu e também pode um homem bom que é sapateiro ser mal não mas um homem que é bom pode ser um mal sapateiro e portanto um bom sapateiro será mal um outro exemplo coisas das quais o conhecimento é bom são bons objetos de aprendizado não são sim mas o conhecimento do mal é bom portanto o mal é um bom objeto de aprendizado mas há demais o mal é tanto o mal quanto o objeto de aprendizado de sorte que o mal é um mal objeto de aprendizado ainda que já se tenha constatado que o conhecimento dos males é bom é exato dizer dizer que nasceste agora sim então nasceste agora uma divisão diferente dos vocábulos não significa algo diferente pois é exato dizer agora que tu nasceste mas não dizer que tu nasceste agora e também podes fazer o que és capaz e como és capaz sim e quando não estás tocando a cítara tens a potência de tocar a cítara e assim poderias tocar a cítara quando não estás tocando a cítara em outras palavras ele não possui a potência de tocar quando não está tocando mas possui o poder de fazê-lo quando não está fazendo algumas pessoas resolvem isso também de um outro modo se ele concedeu que pode fazer o que é capaz de fazer dizem que não se conclui que ele pode tocar a cítara quando não a está tocando porque não foi concedido que ele o fará de todas os modos nos quais pode fazê-lo pois não é o mesmo fazê-lo do modo que ele pode e de todos os modos em que pode mas está claro que esta não é uma boa solução pois a solução de argumentos que dependem de um princípio idêntico é idêntica ao passo que esta solução não se ajustará a todo argumento nem a toda forma de questão em que possa ser introduzida sendo dirigida contra o interrogador e não contra o argumento xx e a prosódia acentuação não dá origem em argumentos quer na linguagem escrita quer na falada embora seja possível que ocorram alguns tais como os seguintes uma casa é onde te alojas ou catalúes não é? sim! não é não te alojas ou catalúes a negação de tu te alojas catalúes sim! mas disseste que onde te alojas ou catalúes era uma casa e, portanto uma casa é uma negação salta os olhos como isso deve ser resolvido uma vez que a palavra falada não é a mesma com o acento agudo e com o grave xx também fica claro como devemos resolver os argumentos falaciosos que dependem da expressão idêntica de coisas que não são idênticas uma vez que dispomos dos vários tipos de categorias suponhamos que alguém ao ser interrogado concedeu que alguma coisa que denota uma substância não é um predicado e uma outra pessoa demonstrou que alguma coisa é um predicado que está na categoria da relação ou da quantidade mas que geralmente se sustenta devido a sua expressão como denotador de uma substância como ocorre por exemplo no argumento a seguir e possível estar fazendo e ter feito a mesma coisa ao mesmo tempo não mas é certamente possível estar vendo e ter visto a mesma coisa ao mesmo tempo e sob as mesmas condições ou então de qualquer forma de paixão passividade uma forma de ação atividade não então ele é cortado ele é queimado ele é afetado por um objeto sensível são formas similares de expressão e todas denotam alguma forma de paixão passividade e por outro lado dizer correr e ver são formas de expressão similares entre si mas como ver é seguramente um modo de ser afetado por um objeto sensível a que paixão e ação ocorrem simultaneamente no primeiro caso se alguém após conceder que é impossível estar fazendo e ter feito a mesma coisa ao mesmo tempo se dispusesse a dizer que é possível ver uma coisa e a ter visto não teria sofrido ainda refutação supondo-se que declarasse que ver é uma forma não de ação mas de paixão pois esta questão adicional é necessária embora o ouvinte supusesse ter ele o concedido ao conceder que cortar é estar fazendo alguma coisa e ter cortado é ter feito alguma coisa e o mesmo no que se refere a formas similares de expressão uma vez que o próprio ouvinte adiciona o resto supondo ser a significação similar ao passo que não é realmente similar apenas o parecendo ser devido à expressão aqui ocorre o mesmo que nas homonímias pois ao lidar com homônimos aquele que não detém a experiência na arte da argumentação julga que seu opositor negou o fato que ele afirmou e não o termo enquanto ainda uma outra questão precisa ser formulada a saber se ele está empregando o termo equivoco a tendose apenas a um significado pois se ele o conceder será produzida uma refutação também são similares aos argumentos acima os seguintes pergunta-se se alguém perdeu o que tinha e posteriormente não tem pois o indivíduo não terá mais dez dados ainda que tenha perdido somente um não ao contrário é que ele perdeu o que tinha antes e não tem agora mas não há necessidade para ele de ter perdido tanto ou tantas coisas que não tem agora na questão portanto ele está lidando com o que tem a conclusão de posse do número total uma vez que o número era dez se portanto ele perguntasse em primeiro lugar se um homem que antes possuía muitos objetos que não possui mais perdeu a soma total deles ninguém teria concedido mas teria dito que ele havia perdido ou o número total ou um dos objetos argumenta-se também que alguém poderia outorgar aquilo que não obteve pois o que não obteve é somente um dado mas ele outorgou não aquilo que não obtivera mas de uma maneira na qual não obtivera a saber apenas um dado isto porque apenas não denota um tipo particular de coisa ou uma qualidade ou uma quantidade mas uma certa relação hígo com alguma coisa mais nomeadamente dissociação de qualquer outra coisa e portanto como se ele houvesse perguntado se um homem poderia dar o que não obteve e ao receber a resposta negativa se predispusesse a perguntar se um homem poderia outorgar alguma coisa rapidamente quando não a obtivera rapidamente e ao receber a resposta afirmativa se predispusesse a inferir que alguém poderia outorgar o que não obtivera e evidente que ele não fez uma inferência correta pois outorgar rapidamente não significa outorgar uma coisa particular mas outorgar de uma maneira particular e alguém poderia outorgar alguma coisa de uma maneira na qual não a obteve por exemplo poderia obtê-la com prazer e outorgá-la com pena são também similares todos os argumentos que se seguem poderia alguém golpear com uma mão que não tem ou ver com um olho que não tem pois não temos um só olho algumas pessoas portanto, resolvem isso dizendo que o indivíduo que tem mais de um olho ou outra coisa qualquer tem também somente um há também o argumento de algumas pessoas de que aquilo que se tem recebeu-se este deu apenas um seixo e aquele tem dizem eles somente um seixo proveniente deste outras pessoas argumentam demolindo diretamente a questão levantada dizendo que se pode ter aquilo que não se recebeu por exemplo pode-se receber vinho que está bom mas tê-lo em má condição se estragou no processo de transporte mas como asseveramos antes todas estas pessoas dirigem suas soluções não ao argumento mas ao homem pois se isso fosse uma efetiva solução seria impossível atingir uma solução concedendo-se o contrário como sucede em todos os demais casos por exemplo se é em parte assim e em parte não assim for a solução uma admissão de que a expressão usada sem qualificação torna válida a conclusão mas se nenhuma conclusão é alcançada não pode haver uma solução nos exemplos acima ainda que tudo seja concedido não obstante isso dizemos que nenhum silogismo demonstrativo foi construído que se cresça ainda a esta classe de argumentos os seguintes se algo está escrito alguém o escreveu está escrito que está assentado o que constitui uma afirmação falsa mas que era verdadeira na ocasião em que foi escrita portanto o que foi escrito é ao mesmo tempo falso e verdadeiro não isso é falacioso porque a falsidade ou a verdade de uma proposição ou opinião não denota uma substância mas uma qualidade pois a mesma avaliação se aplica igualmente a uma opinião e a uma proposição outro exemplo e aquilo que o aprendiz aprende aquilo que ele aprende suponhamos que alguém aprende uma marcha lenta rapidamente não se trata neste caso do que ele aprende mas de como aprende mais um exemplo um homem pisa naquilo sobre aquilo através do que caminha sim mas ele caminha o dia todo não será o que se quis dizer não aquilo pelo que ele caminha mas quando caminha tal como quando nos referimos a alguém que bebeu um copo não aludimos ao que a pessoa bebe mas ao que utiliza para beber ainda outro exemplo não é o pelo aprendizado ou pela descoberta que conhecemos o que conhecemos sim mas supõe que de duas coisas ele descobriu uma e aprendeu a outra nem descobriu nem aprendeu as duas em conjunto não é exato dizer que o que ele conhece é cada coisa individual mas não todas as coisas consideradas conjuntamente há também o argumento de que há um terceiro homem além do homem e dos homens individuais não é assim porque homem e todo termo genérico denota não uma substância individual mas uma qualidade ou relação ou modo ou algo deste caráter o mesmo no que tange a questão desse corisco e o músico corisco são a mesma coisa ou diferentes pois um termo denota uma substância individual o outro uma qualidade de sorte a ser impossível isolá-lo já que não é o processo de isolamento que produz o terceiro homem mas a admissão de que há uma substância individual uma vez que homem não será uma substância individual como é cálias como tampouco fará qualquer diferença se alguém se dispusesse a dizer que o que está isolado não é uma substância individual mas uma qualidade porquanto ainda subsistirá um uno em contraste com a multiplicidade por exemplo homem e evidente portanto que não deve ser concedido que o termo predicado universalmente de uma classe é uma substância individual devendo nós dizer que ele denota uma qualidade ou uma relação ou uma quantidade ou algo deste tipo x em resumo tratando-se de argumentos que dependem da linguagem a solução sempre estará subordinada ao oposto daquilo em torno de que gira o argumento por exemplo se o argumento depender de combinação a solução será por divisão se de divisão por combinação por outro lado se depender de acentuação aguda a acentuação grave será a solução e vice-versa se depender de homonímia equivocação poderá ser resolvido mediante o uso do termo oposto por exemplo se acontecer de alguém dizer que alguma coisa é inanimada após ter negado que o é terá que demonstrar que é animada e se alguém disse que é inanimada e seu opositor argumentou que é animada terá que asseverar que é inanimada analogamente no que se refere ao caso da ambiguidade se o argumento depender de similaridade de linguagem o oposto será a solução poderia alguém outorgar o que não obteve certamente não o que não obteve mas poderia outorgar de urna a maneira na qual não obteve por exemplo um único dado isoladamente conhece alguém a coisa que conhece por aprendizado ou descoberta sim porém não as coisas que conhece igualmente um homem pisa sobre a coisa mediante a qual caminha mas não no tempo durante o qual caminha e analogamente nos demais casos shiv no que toca lidar com argumentos que dependem do acidente uma só idêntica solução tem aplicação universal não está determinado em quais ocasiões o predicado deva ser atribuído ao sujeito onde se aplica o acidente e às vezes as pessoas geralmente sustentam e expressam que se aplica e às vezes negam que se aplica necessariamente temos portanto uma vez alcançada uma conclusão que afirmar igualmente em todos os casos que não se aplica necessariamente entretanto é preciso que tenhamos disso um exemplo para apresentar todos os argumentos como os que se seguem dependem do acidente sabes o que estou na iminência de perguntar-te? conheces o homem que está se dirigindo para nós? ou o homem que tem o rosto encoberto? a estátua é tua obra? ou o cão é teu pai? e o resultado de multiplicar um pequeno número por um outro pequeno número ele mesmo um pequeno número? e evidente que em todos estes exemplos não resulta necessariamente que o predicado que é verdadeiro no que tange ao acidente seja também verdadeiro no que tange ao sujeito uma vez que é somente a coisas que são indistinguíveis e essencialmente unas que geralmente se sustenta que sejam aplicados todos os mesmos predicados mas no caso do bem não é o mesmo ser bom e estar na iminência de ser interrogado tampouco no caso do homem que está se dirigindo para nós ou com seu rosto encoberto é estar se dirigindo para nós o mesmo que ser corisco de sorte que se conheço corisco mas não conheço o homem que está se dirigindo para mim não se conclui que conheço e não conheço o mesmo homem e, igualmente, se isto é meu e também é uma obra, não é, consequentemente de maneira necessária minha obra podendo ser meramente minha propriedade, coisa possuída ou alguma outra coisa os demais exemplos são suscetíveis do mesmo tratamento algumas pessoas obtêm uma solução destruindo a tese contida na questão pois afirmam que é possível conhecer e não conhecer a mesma coisa mas não no mesmo aspecto quando, portanto, não conhecem o homem que está se dirigindo para eles mas conhecem corisco dizem que conhecem e não conhecem a mesma coisa mas não no mesmo aspecto entretanto, em primeiro lugar, como já asseveramos o método de corrigir argumentos que dependem do mesmo princípio deve ser idêntico o que, todavia, não acontecerá caso se tome o mesmo axioma a aplicar-se não ao conhecer mas ao ser ou estar num certo ésta do, por exemplo, ele é um pai ateu embora seja por, vezes exato e seja possível conhecer e não conhecer a mesma coisa a solução sugerida se mostra inteiramente inaplicável no exemplo acima mas não há porque o mesmo argumento não possa conter vários defeitos mas não é a exposição de todas as falhas que formam uma solução pois é possível alguém mostrar que uma falsa conclusão foi alcançada sem mostrar do que ela depende como, por exemplo, no argumento de Zenão de que o movimento é impossível mesmo, portanto, que alguém se dispusesse a tentar inferir o impossível desta opinião estaria errado, ainda que fornecesse provas incontáveis uma vez que este procedimento não dá origem a uma solução visto que uma solução é, como vimos, uma exposição de um silogismo falso mostrando do que depende a falsidade se, portanto, ele não apresentou um silogismo demonstrativo ou então se tenta tirar uma conclusão, quer verdadeira ou falsa mediante meios falazes o desmascaramento deste procedimento constitui uma solução mas talvez, ainda que em alguns casos nada haja para impedir que isto venha a ocorrer não seria geralmente admitido no tocante aos exemplos dados antes porque ele sabe que corisco é corisco que aquilo que está se dirigindo para eles e de se dirigindo para ele há casos, todavia em relação aos quais geralmente se sustenta ser possível conhecer e não conhecer a mesma coisa por exemplo pode-se ter conhecimento que alguém é branco e ignorar o fato deste alguém ser músico com isso conhecendo e não conhecendo a mesma coisa, mas não no mesmo aspecto mas, no que concerne aquilo que está se dirigindo para ele corisco ele tem conhecimento tanto que está se dirigindo para ele quanto que é corisco um erro semelhante a este perpetrado por aqueles que mencionamos é cometido por aqueles que resolvem o argumento de que todo número é um número pequeno pois se, quando nenhuma conclusão foi alcançada o ignoram e dizem que uma conclusão foi alcançada e é verdadeira porque todo número é tanto grande quanto pequeno com isso estarão cometendo um erro algumas pessoas, também, resolvem estes silogismos recorrendo ao princípio da ambiguidade dizendo, por exemplo, que teu significa teu pai ou teu filho, ou teu escravo contudo, é evidente que, se a refutação gerar em torno da possibilidade de vários significados o termo ou expressão deverá ser usado literalmente em diversos sentidos ao passo que ninguém falará de alguém como sendo seu filho no sentido literal se for o senhor do filho mas a combinação se deve ao acidente ele é teu? sim e é uma criança então a criança é tua porque acontece ser ela tanto tua quanto uma criança mas não é teu filho há também o argumento de que algum mal é bom uma vez que a percepção intelectual é um conhecimento dos males mas a afirmação de que isto é deste ou daquele não é empregada com vários significados mas denota posse concedendo, entretanto, que o genitivo tem mais de um significado pois dizemos que o ser humano é dos animais ainda que não posse deles e se a relação deste ou daquele com os males é expressa pelo genitivo trata-se, portanto, de um deste ou daquele dos males porém deste ou daquele não é um dos males a diferença parece ser devido ao fato do penitivo ser usado num sentido particular ou absolutamente e, todavia, possível que o dizer algum mal é bom seja ambíguo ainda que não no exemplo supracitado mas na frase um escravo é bem dos maus mas talvez este exemplo igualmente não faça pleno sentido pois se alguma coisa é boa e deste ou daquele não é ao mesmo tempo bem deste ou daquele tampouco é a afirmação de que o ser humano é dos animais usada com vários significados pois uma frase não ganha várias acepções toda vez que expressamos seu significado sob uma forma elíptica com efeito, exprimimos Daime a Ilíada citando metade de um dos seus versos canta, deusa, a ira xxv argumentos que dependem do uso de uma expressão não em seu sentido próprio, mas com validade somente no tocante a uma coisa particular ou num aspecto, ou lugar, ou grau, ou relação particulares e não absolutamente tem que ser resolvidos pelo exame da conclusão à luz de seu contraditório, com o fito de verificar se ela poderia ter sido afetada de qualquer desses modos, visto que é impossível para contrários e opostos bem como para uma afirmativa e uma negativa, se predicarem absolutamente de um mesmo sujeito por outro lado, não há por que cada um não devesse se predicar num aspecto relação ao modo particulares, ou um num aspecto particular, e o outro absolutamente assim, se um se predica absolutamente o outro, num aspecto particular nenhuma refutação, até essa oportunidade, terá sido alcançada esse ponto tem que ser examinado na conclusão por comparação com seu contraditório todos os argumentos que se seguem são desse tipo impossível, para o que não é, ser não mas, com certeza, ele é algo, apesar de seu não ser analogamente, também, o ser não será, pois não será qualquer coisa particular que é impossível ao mesmo homem ao mesmo tempo manter e quebrar seu juramento e possível ao mesmo homem ao mesmo tempo obedecer ou desobedecer a mesma ordem não é exato, em primeiro lugar, que ser alguma coisa e ser não é o mesmo por, outro lado, o não ser, mesmo que seja algo, não é em acepção absoluta em segundo lugar, se um homem mantém seu juramento numa ocasião particular ou num aspecto particular não se conclui necessariamente que ele é um mantenedor de juramentos mas aquele que jurou que quebrará seu juramento mantém seu juramento nessa ocasião particular apenas por seu perjúrio, porém não é um mantenedor de juramentos tampouco é aquele que desobedece, obediente, salvo a uma ordem particular e similar ao argumento em torno da questão de se o mesmo homem pode dizer o que é, simultaneamente tanto verdadeiro quanto falso, mas que apresenta dificuldades aparentes, porque não é fácil averiguar se a qualificação axo, lutamente deveria ser aplicada a verdadeiro ou a falso mas, não há razão por que o mesmo homem não fosse absolutamente um mentiroso e, não obstante, dissesse a verdade em alguns aspectos ou que algumas das palavras do discurso de um homem fossem verdadeiras, mas não fosse ele mesmo verdadeiro analogamente, se houver qualificações de relação, espaço ou tempo todos os argumentos da sequência imediata giram em torno de um ponto desta natureza e a saúde ou a riqueza uma coisa boa? Sim mas, para o tolo que dela abusa, não é uma boa coisa e, portanto, uma boa coisa e não uma boa coisa e a saúde ou o poder político uma boa coisa? Sim mas há ocasiões nas quais não se mostra melhor do que outras coisas e, por conseguinte a mesma coisa é tanto boa quanto não boa para o mesmo indivíduo ou não há por que uma coisa não devesse ser absolutamente boa, mas não boa, a uma pessoa particular ou boa para uma pessoa particular, mas não boa agora ou aqui e um mal aquilo que não fosse objeto de desejo do homem prudente sim mas ele não deseja perder o bem e, portanto, o bem é um mal isso não é exato pois não é o mesmo dizer que o bem é um mal e que a rejeição do bem é um mal algo semelhante ocorre com o argumento sobre o landrão não se conclui, na hipótese do ladrão ser um mal, que adquirir coisas seja também um mal o ladrão, portanto, não deseja o que é mal, mas o que é bom, pois obter algo bom é uma coisa boa a doença, também, e, um mal, porém livrar-se dela não é um mal e o que é justo preferível ou o que é injusto e são circunstâncias justas preferíveis a injustas sim mas ser morto injustamente é preferível e, justo que cada um tenha o que lhe pertence sim mas sentenças pronunciadas por um juiz com base em sua opinião pessoal, ainda que falsa, tem validade aos olhos da lei, a mesma coisa, portanto, é justa e não justa ademais, deveria a sentença ser dada a favor daquele que diz o que é justo ou em favor daquele que diz o que é injusto mas é justo, para a vítima da injustiça, declarar integralmente as coisas que sofreu, e essas coisas foram injustas pois se sofrer alguma coisa injustamente constitui um objeto de escolha, não resulta que circunstâncias injustas sejam preferíveis às justas mas, absolutamente, a justiça é preferível, o que não impede que circunstâncias injustas sejam preferíveis às justas num caso particular além disso, é justo que alguém tenha o que lhe pertence, e não é justo que ele tenha o que pertence ao outrem mas não há por que qualquer sentença que seja pronunciada em conformidade com a opinião do juiz não seja justa uma vez que, se é justa num caso particular em circunstâncias particulares, não é, também, absolutamente justa analogamente, também, não há razão o por que, ainda que as coisas sejam injustas, meramente dizê-las não fosse justo pois se dizer as coisas é justo, daí não se conclui que sejam justas, não mais do que se é conveniente dizer as coisas, se concluísse serem essas coisas convenientes algo semelhante ocorre também com coisas que são justas, de modo que, se o que é dito é injusto, não se conclui que o ganho de causa será daquele que utiliza falsas alegações, pois embora esteja ele dizendo coisas que é justo que diga, são coisas absolutamente injustas para que qualquer um as sofra refutações que estão vinculadas com a definição da refutação devem, como sugerida anteriormente, ser confrontadas examinando-se a conclusão à luz de seu contraditório e verificando como o mesmo termo estará presente no mesmo aspecto e na relação, modo e tempo idênticos ao introduzir essa cunis, tão adicional no início, não cabe admitir que é impossível a mesma coisa ser tanto dupla quanto não dupla, cabendo admitir a possibilidade, ainda que não da maneira que foi uma vez admitida para atender as condições de uma refutação todos os, argumentos seguintes dependem de um ponto deste tipo aquele, que tem conhecimento de que é conhece a coisa a e, analogamente, aquele que não tem conhecimento de que é a não conhece a coisa a mas alguém que tem conhecimento de que corisco é corisco, poderia não ter conhecimento de que ele é músico, de forma que ele tanto conhece quanto ignora a mesma coisa outro exemplo, e um objeto de quatro côvados de comprimento maior do que um objeto de três côvados de comprimento sim, mas um objeto de três côvados de comprimento poderia se tornar de quatro côvados de comprimento ora, ó, maior e maior do que o menor e, portanto, o objeto é ele próprio maior e menor do que ele próprio desvia nas refutações ligadas à postulação da petição de princípio esta não deveria ser concedida ao interrogador, caso seu procedimento seja conspícuo e mesmo que sua opinião seja de aceitação geral, devendo nós expressarmos a verdade se, por outro lado, o procedimento dele não for detectado, deve-se, em função da má qualidade de tais argumentos fazer nosso erro recair sobre o interrogador, sob o fundamento de que ele não argumentou corretamente uma vez que a refutação tem que proceder sem qualquer suposição do ponto original em seguida, e, preciso argumentar que o ponto foi concedido mediante a ideia de que ele ia usá-lo não como uma premissa mas com o fito de argumentar a favor da opinião oposta ou com o propósito de refutações em torno de matérias colaterais quanto às refutações que extraem suas conclusões por meio do consequente, precisam ser expostas no próprio argumento há duas formas de geração de consequências ou o universal se segue do particular, como o animal se segue de ser humano uma vez que se sustenta que se acompanha B, B também acompanha A ou, então, o processo se desenvolve mediante opostos pois se segue B, o oposto de A seguirá o oposto de B e disso, também, que depende o argumento de Melisso visto ele afirmar que se aquilo que veio a ser tem um princípio, aquilo que não veio a ser não tem princípio e, assim, se o céu não veio a ser, ele é também eterno mas isso não é verdadeiro a sequência é feita na inversão em refutações deduzidas por meio de alguma adição, é preciso examinar se a impossibilidade continua ocorrendo mesmo com a remoção da adição se assim for, convirá que o respondente torne claro este fato e declare que concedeu a adição não porque deu crédito a ela mas em benefício do argumento, em, quanto seu opositor não a utilizou, de modo algum, a favor da seu argumento xxx ao tratar com os que concentram várias questões em uma, convém que se proceda a uma distinção imediatamente no começo pois a questão é singular quando para ela há somente uma resposta, de modo que não se deva afirmar ou negar várias coisas de uma coisa nenhuma coisa de várias coisas, mas uma coisa de uma coisa porém, tal como r por outro lado, no qual não são, motivo pelo qual é preciso cada um estar alerta contra isso os argumentos que se seguem o ilustram primeiro supondo-se que uma coisa é boa e uma outra má, será exato classificá-las como boa e má e, por outro lado que não são nem boa nem má, visto que nenhuma coisa tem o caráter de má, nem a outra, de boa de sorte que a mesma coisa é boa e má e nem boa e nem má segundo se tudo é idêntico a si mesmo e distinto de tudo mais, já que coisas não são idênticas a outras coisas mas idênticas a si próprias e também distintas de si próprias, as mesmas coisas são tanto distintas de si próprias quanto idênticas a si próprias terceiro ademais, se aquilo que é bom se torna mal e aquilo que é mal se torna bom, tornar-se-ão dois e, de duas coisas desiguais cada uma é igual a si própria, de modo que são tanto iguais quanto desiguais de si próprias essas refutações também se enquadram em outras soluções, uma vez que os termos ambos e todos têm vários significados de forma que afirmar ou negar a mesma coisa é apenas verbal, e isso, como vimos, não constitui uma refutação mas está claro, que, se uma das várias questões não é formulada, mas o respondente afirma ou nega um predicado singular de um sujeito singular a redução ou uma impossibilidade não ocorrerá se no que toca aqueles que induzem alguém a repetir a mesma coisa muitas vezes, claro está que não se deve permitir que predicações de termos relativos tenham qualquer significação em si mesmas ao serem separadas de seus correlativos por exemplo, que dobro, separado da expressão dobro da metade, seja significativo simplesmente porque está presente nesta expressão isto, porque dez está presente na expressão dez menos um, e fazer na expressão não fazer, e, em geral, afirmações nas negações mas de qualquer forma, se alguém dissesse isto não é branco, não estaria dizendo que é branco dobro possivelmente não, possui significação alguma, tal como em a metade, também nada significa e se tiver alguma significação, não é a mesma da expressão composta tampouco é conhecimento de um tipo específico, tal como conhecimento médico, o mesmo que conhecimento como termo geral pois este último sempre significa conhecimento do cognoscível ao lidar com termos que são predicados dos termos por meio dos quais eles são definidos é preciso dizer que o termo definido não é o mesmo, quando tomado separadamente, como e na expressão composta com efeito, côncavo encerra o mesmo significado geral quando aplicado se referindo a nariz chato e se referindo a perna torta mas quando combinado num caso com o nariz e no outro com perna, não há por que não possa significar coisas distintas pois no primeiro caso significa chato, no outro, torta, e não faz diferença se dizes um nariz chato ou um nariz côncavo a demais, não se deve admitir que a expressão omita a qualificação, com o que seria uma falsidade já que a chatice não é um nariz côncavo, mas alguma coisa, a saber, uma condição pertinente a um nariz a conclusão é que nada há de absurdo em supor que um nariz chato é aquele que apresenta concavidade nasal no que respeita aos solecismos, já indicamos a causa aparente de sua ocorrência quanto a como devem ser resolvidos, se evidenciará nos próprios argumentos todos os argumentos na sequência visam a produzir esse resultado e verdadeiramente uma coisa aquilo que afirmas verdadeiramente ser ela afirmas que alguma coisa é uma pedra e, portanto, alguma coisa é uma pedra ou falar de uma pedra envolve o uso do relativo quem não que o pronome barra ou não ele se, então, alguém perguntasse uma pedra a ele quem verdadeiramente afirma ser barra é? não se julgaria estar falando bom grego tanto quanto se perguntasse e ele quem afirma ser ela? mas o uso da palavra tora, pedaço de madeira, ou de qualquer outra palavra neutra que não seja nem feminina nem masculina, não envolve diferença alguma e, portanto, não haverá qualquer solecismo se dizes e isso que afirmas ser ele? afirmas que é uma tora e, por conseguinte, é uma tora pedra, porém, eles são do gênero masculino ora, se alguém perguntasse pode ele ser um e barra a? e a seguir por quê? não é corisco? e, então, dissesse então ele a um ou ela não teria demonstrado o solecismo mesmo se corisco significasse um ou ela ainda que o respondente se recuse a concedê-lo mas este ponto deve ser colocado como uma questão a mais mas se este ponto não for nem factual nem concedido o solecismo não terá sido demonstrado nem de fato nem relativamente a pessoa a qual a questão foi formulada analogamente, portanto também no primeiro exemplo ele deve significar a pedra se, contudo, isso não é nem verdadeiro nem é concedido a conclusão não deve ser estabelecida embora seja aparentemente verdadeira porque o caso no qual a palavra é usada que é dessemelhante parece ser semelhante e verdadeiro dizer que este objeto é o que afirma ser ele afirma ser ele um escudo e portanto, é um escudo ou não é necessariamente assim se este objeto significa não escudo mas escudo enquanto este objeto significa escudo nem também se é ele que afirma ser ele e afirma que ele é cliona é ele, por conseguinte, cliona pois ele não é cliona uma vez que a afirmação foi que ele ou não ele, lhe, é aquilo que afirmo ser ele com efeito se a questão for feita desta forma mais uma vez não teremos a língua grega conheces isso mas isso é uma pedra e portanto conheces uma pedra não tem a palavra isso peso diferente na questão conheces isso e em isso é uma pedra na primeira situação significando um acusativo na segunda um nominativo quando exerces o reconhecimento de um objeto não o reconheces exerces o reconhecimento de uma pedra e portanto reconheces de uma pedra numa situação não colocas o objeto no genitivo e dizes da pedra e na outra situação no acusativo e dizes uma pedra mas foi concedido que quando exerces o reconhecimento de uma coisa tu a reconheces não de ela de sorte que não reconheces de uma pedra mas uma pedra do que foi dito fica claro que os argumentos desse tipo não demonstram solecismo que só aparentam demonstrá-lo ficando também evidente a razão da aparentá-lo e como se deve confrontá-los x cumpre notar a respeito dos argumentos em geral que em alguns é mais fácil enquanto em outros é mais difícil perceber porque onde enganam o ouvinte ainda que com frequência os segundos sejam idênticos aos primeiros com efeito deve-se classificar um argumento como idêntico quando depende do mesmo princípio entretanto o mesmo argumento poderia segundo alguns depender do estilo de linguagem segundo outros do acidente e segundo outros de alguma outra coisa pois cada um conforme aplicado em diferentes contextos não apresenta igual clareza assim como com as falácias causadas por homônimos consideradas estas geralmente como a forma mais tola das falácias algumas são evidentes até para as mentes ordinárias porquanto quase todas as observações mais risíveis dependem das formas de expressão da linguagem por exemplo um homem foi carregado sobre a escada da estrutura da biga e onde o ao laís qual das duas o acas parirá na frente? nenhuma das duas mas ambas atrás Bórias é puro certamente não já que ele assassinou o mendigo e o mercador ele é Evarco certamente não é Apolônides e assim sucessivamente quanto a quase todo o resto das ambiguidades todavia algumas mesmas mentes mais desenvolvidas parecem não conseguir detectar um prova disso está no fato das pessoas discutirem a miúde acerca dos termos usados por exemplo se ser e unidade significam sempre a mesma coisa ou alguma coisa distinta isto porque algumas pessoas sustentam que ser e unidade encerram um significado idêntico enquanto outros resolvem o argumento de Zenão e Parmênides afirmando que unidade e ser são usados em acepções diversas de modo análogo no que respeita aos argumentos que dependem do acidente e cada uma das demais classes alguns serão mais fáceis de serem detectados e outros de mais difícil detecção ademais não se mostra sempre igualmente fácil apreender em qual classe se enquadram e se ocorre ou não a refutação um argumento incisivo é o que causa o maior embaraço pois é o que penetra mais fundo o embaraço é de dois tipos numa argumentação de raciocínios dedutivos fica-se em dúvida quanto a qual das questões convém derrubar ao passo que na argumentação contenciosa trata-se da maneira na qual se deve expressar a proposição consequentemente é nas discussões dos raciocínios dedutivos que os argumentos mais incisivos se mostram mais estimulantes do ponto de vista da inquirição ora um argumento silogístico se revela o mais incisivo quando das premissas de maior aceitação geral possível ele subverte a tese de maior aceitação geral possível pois o argumento singular caso o contraditório seja transposto resultará em ser em todos os silogismos semelhantes uma vez que de premissas de aceitação geral ele subverterá ou estabelecerá uma conclusão igualmente de aceitação geral com o que o embaraço necessariamente surgirá tal é portanto o argumento mais incisivo que nivela a conclusão a iguala com as premissas o próximo argumento mais incisivo é o que deduz a partir de premissas que se encontram todas em condição de igualdade visto que isso provocará um igual embaraço quanto a qual tipo de questão deve ser subvertido o impasse reside no fato de que alguma coisa precisa ser subvertida mas não está claro o que o mais incisivo dos argumentos contenciosos é o que em primeiro lugar de imediato torna incerto se o raciocínio é conclusivo ou não e também se a solução se deve a uma premissa falsa ou a uma distinção no que diz respeito ao restante o que vem em seguida é aquele cuja solução depende claramente de uma distinção ou de uma subversão e não obstante não revela claramente qual das premissas é a solicitada cuja destruição ou distinção acarretará a solução e chega ao ponto de tornar dúbio até se é da conclusão ou de uma das premissas que depende o processo ora por vezes um argumento que não foi adequadamente deduzido revela-se tolo se as premissas supostas forem demasia da mente implausíveis ou falsas por vezes contudo não se trata de um argumento desprezível pois quando alguma questão carece daquilo que interessa o argumento ou dos recursos para levá-lo adiante a argumentação que não foi capaz de suprir isso e é incorreta do ponto de vista dedutivo e tola mas quando algo que é meramente estranho foi omitido a argumentação não deverá ser de modo algum condenada mas é respeitável a despeito do interrogador não ter formulado bem suas questões do mesmo modo que é possível endereçar a solução às vezes ao argumento às vezes ao interrogador e seu procedimento de questionamento e às vezes a nenhum deles é possível igualmente endereçar as próprias questões e raciocínios tanto à tese quanto ao respondente e ao tempo quando a solução exige mais tempo do que o suprido pela presente ocasião o número, portanto, e a natureza das fontes das quais se originam as falácias no debate e como denunciarmos um ludibreador e o fazermos proferir paradoxos e, ademais, em quais circunstâncias ocorre um solecismo e como formular questões, e qual é o correto arranjo das questões, e ainda qual é o uso de todos esses argumentos e sobre a resposta das questões em geral e, em particular, como resolver argumentos e solecismos a propósito de todos estes assuntos, que o tratamento que aqui demos baste resta rememorar nosso intento original, dizer algumas palavras a respeito dele, então, dar um desfecho ao nosso tratado nosso intento foi descobrir uma faculdade capaz de raciocinar sobre o problema posto ante nós a partir das premissas mais geralmente aceitas que existem, porquanto é esta a função da dialética em si mesma e da arte do exame mas, na medida em que lhe está adicionalmente implícito, por conta de sua estreita afinidade com a arte da sofística que pode empreender um exame não apenas dialeticamente, como também com uma pretensão de conhecimento propusemos, consequentemente, como intento de nosso tratado não somente a tarefa acima indicada de nos capacitarmos a conduzir um argumento, como também a descoberta de como, ao sustentar um argumento, devemos defender nossa tese por meio das premissas de aceitação mais geral de uma maneira coerente Disso fornecemos a razão, pois este foi o porquê de Sócrates costumar formular questões sem nunca respondi-las uma vez que ele tinha o hábito de se confessar ignorante Foi proporcionada uma indicação, no que foi dito anteriormente, do número de casos nos quais isso será aplicado e dos vários tipos de material utilizáveis para isso e as diversas fontes das quais podemos obter um suprimento copioso deles também sobre como as questões devem ser formuladas e acerca do arranjo das questões em geral bem como acerca das respostas e soluções aplicáveis aos silogismos empregados Todos os demais pontos foram também formulados, quais sejam, aqueles pertencentes ao mesmo sistema de argumentação Em acréscimo a estes, explicamos também as falácias, tal como já observamos acima Está claro que, aquilo a que nos propusemos foi realizado satisfatoriamente até o fim mas não devemos deixar de observar o que ocorreu no que tange a esta investigação Em todas as descobertas, ou o resultado do trabalho de outras pessoas foi tomado e depois de ser submetido a um primeiro tratamento, é posteriormente desenvolvido passo a passo por aqueles que o tomam ou então esse resultado representa concepções originais que geralmente progridem progresso inicialmente modesto, mas de utilidade muito superior aos desdobramentos ulteriores que deles resultam E talvez um adagio verdadeiro aquele que diz que o início de qualquer coisa é o mais importante com o que é também o mais difícil, isto porque se, por um lado, é muito poderoso do ponto de vista de seus efeitos por outro apresenta diminuta dimensão e, assim, é de pouquíssima visibilidade Quando, com, tudo, o princípio original foi descoberto, fica fácil aumentá-lo e desenvolver o restante Isso aconteceu também com a composição retórica e, também, praticamente com todas as demais artes Aqueles que descobriram os princípios da retórica os levaram avante muito modestamente ao passo que os renomados mestres atuais da arte, entrando de posse de herança, por assim dizer de uma longa série de predecessores que a fizeram avançar gradativamente, guindaram na sua presente perfeição Tízias sucedendo aos primeiros inventores, Trasímaco sucedendo a Tízias, Teodoro sucedendo a Trasímaco além de muitos outros, que fizeram numerosas contribuições, com o que não é de surpreender o fato desta arte ter uma certa amplitude No, que toca a nossa presente investigação Entretanto, não é exato dizer que já for em parte tratada e elaborada, e em parte não Não, simplesmente não existia, uma vez que o treinamento dado por professores remunerados da argumentação contenciosa se assemelhou ao sistema de Gorgias Com efeito, alguns deles, davam aos seus alunos para que aprendessem de cor, discursos que eram ou retóricos ou consistiam de questões e respostas, nos quais ambos os lados julgavam que os argumentos rivais estavam, na sua maior parte, incluídos Consequentemente, o ensino que ministravam aos seus alunos era rápido, mas a sistemático, pois concebiam que podiam treinar seus alunos transmitindo a estes não uma arte, mas os resultados de uma arte, tal como se alguém reivindicasse estar prestes a comunicar com o Cimento para a prevenção da dor nos pese, então, não se dispusesse a ensinar a arte do sapateiro e os meios de produzir calçado adequado Embora estivesse disposto a fornecer uma seleção de vários tipos de sapatos, pois ajudou a atender uma necessidade, mas não comunicou uma arte Também, no que diz respeito à retórica, já havia muito material apresentado no passado, ao passo que, no que toca o silogismo Não tínhamos absolutamente nenhum trabalho anterior a mencionar e passamos muito tempo em pesquisa laboriosa Se, portanto, depois de exame, parecer que, em vista destas condições de originalidade, nossa investigação se mostra em condição satisfatória Comparada às outras investigações que foram formadas pela tradição, restará a todos vós, nossos estudantes, a tarefa de nos escusar pelo incompleto de nossa investigação e ser desgratos por nossas descobertas Abertura Vamos lá.